Música É, a gente alinha. Isso aí rapaziada, isso aí mulherada, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o quinto episódio do Unspodcast, mais uma vez agradecendo aí a paciência, a colaboração, ajuda, palpite, crítica, esculacho, todo mundo faz aí pra gente, que é o que faz a gente estar melhorando, vocês vão ver que a cada dia está melhor a luz, o som, o nosso posicionamento, a gente já não fala mais abrido, já não fala mais... O português agora é cada vez mais erudito, estou ensinando o Alain a falar, então o Alain está aprendendo direitinho, e é isso aí, vamos. Estou meio bravo hoje, meio bravo que o convidado aí é meio parrudo aí, não dá pra vir normal, né? Tem que vir, isso aí é parrudo. Tem que vir meio, meio, tem que vir meio nervosão, né? É, essa touca é isso. Não está passando? Não, não está muito. Eu não sei se você acha, você lembra da Tia Anastácia? Não está passando? Não está passando aí um certo... A Tia Anastácia do... Puta que pariu, aí fodeu, mano. Tia Anastácia, o sítio de progava amarelo? Se ela é parruda, você está parrudo. Acabou comigo, mano. Pô, só porque nós trouxemos um cara aqui que está distribuindo pancada aí pra tudo lá, está nada, está nada, o cara está distribuindo, é só aula top, né, mano? Iegão! Iegão Rodrigues! Bem-vindo, Iegão, prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é meu, prazeraço estar aqui hoje. E não mais, não só o que está dando de pancada, mas o que a vida já deu de pancada. Está retribuindo! Está retribuindo! Muita porrada, muita porrada. Muita história pra contar pra gente. É engraçado. Esses dias um aluno comentou comigo, eu falei, e aí, está com dor do treino passado? Ele falou assim, olha, eu estou com dor, cara. Falei assim, pô, mas foi pesado. Ele falou assim, uma dor na alma. Eu falei, eu te entendo. Mais ou menos isso. Não é o seu sparring, não. Não, não, não. Aluno, normal. Prazerasso estar aqui, show. Isso aqui ficou maravilhoso. Cara, top, maravilhoso. Gostei muito do espaço. Agradeço pelo convite de vocês aí. Pô, o Alan já é parceiro aí de longa data. Estava empolgadão, estava empolgadão. Um pouco nervoso, né? Faz parte, né? Mão suando um pouquinho. Não estou muito acostumado aí. Não, mas vai, vai. Eu vou já aproveitando aqui. O Nego Ney fica falando aí que eu... Parece pingaiada. Parece pingaiada. Então, pra gente poder dar uma relaxada, eu vou servir aqui um whisquinho. Vamos lá, né? Um whisquinho aqui pra... Vamos pôr o cara primeiro, né? Estica aí. Você abriu o bolso, Alan? Comprou whisky pra nós? Nada, esse aqui é do barzinho da Germânia, velho. Germânia que deu essa força. Esse aqui é barzinho da Germânia, Alexandre aqui de Atibaia. Boa. Vamos lá, hein? Vamos que vamos, né, mano? Tem que acompanhar o cara, né, mano? Aí sim, hein? Tem que acompanhar o convidado. Germânia de Atibaia, que apoia o nosso projeto aí desde o... Pra você eu vou pôr menos. Melhor mesmo, melhor mesmo. Eu já saio travado daqui. Três copos. Vai longe, hein? É que eu vou pôr pra cá. Whisky brinda? Brinda whisky também? Não, mano, tem que brindar, né? Brindar. Brindar a vida. Brindar a saúde, brindar a vida, o amor. Vamos que vamos. Bora que bora. Obrigado, Alexandre, né? Vou pegar uma aguinha pra nós também, pra dar uma molhada no beijo. E é isso, né, baby? A gente... Baby tem problema de baby ou baby foi abandonado nessa história aí? Baby, nesse momento... Abortou, irmão? Cara, não, não abortou, cara, mas a vida foi passando ele pra trás. Pra nós das antigas... Só os velhos que chamam de baby. Os velhos, é... Ô, mano, você desse tamanho, pá, baby, eu falo, ah, mano... Também é o charme do bagulho, né, mano? Entendeu? Tem que dar uma quebrada, né? Exatamente. Não pode só pá, pá. E... Eu tava falando... Acho que não sei com qual convidado que eu falei, né? A gente... Graças a Deus a gente tá começando, então a gente pode chamar a gente que a gente admira, né? A gente tem um leque do mundo pra chamar. Sim, sim. Talvez mais pra frente a gente tenha que chamar qualquer um. Mas agora a gente tá chamando quem a gente sabe que tem uma puta história pra contar, quem a gente admira. Será que de Atibaia, baby? Bom, não. Não sou de Atibaia. Eu sou de Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Minha infância inteira eu passei no Sul, na verdade. Eu vim pra São Paulo com 10 anos. E... Aí eu morei um tempo em Porto Alegre, com a minha mãe na época. E aí minha mãe na correria, sozinha, tipo, não tinha, né? Não tive pai pra criar junto. Toda aquela situação, né? De início ali, ela sozinha. E ela, meu, ajudou, tipo, precisou da ajuda da minha tia no primeiro momento pra cuidar de mim. Mas tinha uma família grande. Ela tinha as irmãs, né? As irmãs dela lá e tal. E aí uma das irmãs dela, a minha tia, tinha mais os outros, tinha os filhos dela, os meus primos e tal. Ela falou, ó, meu, vai fazer seu corre, deixa o moleque aí. E a hora que você estiver um pouco mais levantado. Só que era coisa de, tipo assim, vai fazer seu corre em seis meses e volta. Quando deu cinco anos, ela não tinha voltado ainda. Mas ela tava no corre dela. Ela tava no corre dela. Foi do meu cinco aos quase dez anos, é. Que eu fiquei lá, né? Sozinho, assim, tipo, morando com meus primos. Era uma casa, assim, com mais quatro homens, né? Quatro primos. Eu morava com meu tio, minha tia e quatro primos. Então era um sistema bem, assim, rigoroso. Meu tio era, meu, ex-militar do exército. Uma cabeça bem fechada, bem retrógrada, sabe? Então eu tive uma infância bem atípica, assim, bem complicada. Os primos, mais ou menos, da sua idade, não? É, não, mais velho. Eu era, tipo, tinha o mais novinho, que ele era bem bebê. E o resto já era grandão, assim, de, tipo, treze, doze, quatorze anos, né? E eu tinha seis, sete. Então tinha uma diferença. E aí, meu, aquilo, né? Ser crescido com um homem, né? Outra fita. Meu tio era, meu, ignorante. Aquele cara que dava soco na cara dos filhos quando tava puto. Era outra pegada, né? Coisa que hoje em dia, se ele fizer, vai preso, né? Naquela época era poucas ideias. Então eu fui criado nesse sistema, assim. Isso lá no sul? Lá no sul. Lá no sul com a minha tia. E nesse processo da minha infância, meu, eu tinha que, tipo assim, me virar, tá ligado? Em várias situações, desde moleque. Tipo, pô, eu quero alguma coisa. A situação financeira era muito precária na época. E, por exemplo, puta, eu quero um chocolate. Então eu ia pra escola e eu ficava pensando, puta, eu tenho uma jaqueta lá, eu vou vender essa jaqueta pra levantar 15 conto pra comprar uma barra de chocolate, tá ligado? Que era uma coisa, nossa! Tipo, vou comer um chocolate. Então assim, foi uma infância realmente bem simples. Nós nunca passamos fome, tá ligado? Nunca passamos fome. Mas era muito apertado. Era tipo, meu, você vai comer dois pães, é dois pães, não pode comer dois e meio. Não, pau, quebra. E assim, era, imagina, um monte de moleque em casa, né? Então você tá aqui, você vacilasse e o nego roubava o seu, né? Então já saia no soco, era aquela coisa. Já comiu dois dele e um seu. Já era. Moscou, perdeu. Então, vim dessa vivência, né? E, tipo assim, que nem eu falei, o meu tio, ele era extremamente ignorante. Então, você pegar isso, hoje, né? Hoje eu já tenho outra consciência, mas na época eu queria matar ele, mano. Mas você sentia que você era tratado diferente dos filhos dele? Não. Ou era meio que a mesma, era assim com todo mundo? Eu acho que ele batia um pouco menos em mim, até. É. Entre os meus primos, meu, já vi cenas, assim, fortes, de ele pegar o primo meu e murro, assim, na cara, mesmo. Tipo, sabe? Por coisa boba do dia a dia, mano. Ele era extremamente nervoso, assim, estressadão, brabo, ignorante, sabe? Machistão. Coisa de apontar revólver pra minha tia. Então, assim, era uma situação muito complicada. Assim, eu tô falando abertamente, né? Oh! É, porque você tá em casa. É. E se te incomodar de falar também, você fica à vontade. Não, não, eu acho que a gente conversou antes, né? Eu acho que é importante, porque outras pessoas podem, às vezes, ver também, escutar e se espelhar na situação e falar, pô, eu já passei por algo parecido. Ou eu passo por algo parecido. E como você, talvez, reverter essa situação, né? Você pegar... E o mundo era outro, né? É, é, sim. Muita coisa mudou. O mundo era muito diferente, né? Com certeza. E aí, lá do sul, você veio pra São Paulo primeiro. Lá do sul, eu vim pra São Paulo, quando minha mãe criou um pouco mais de condição. Minha mãe já tava aqui. Já tava aqui, pá, correndo. Minha mãe era mais nova, bonita, tal. Fazia alguns trampos de modelo, sabe assim? Na época, tipo, merchandising, fazer umas coisas. E começou a fazer uma graninha. E aí, ela tava... Já conheceu meu padrasto. E aí, começaram, tal, a criar alguma situação mais de família. E aí, falaram, ó, vem. Mas pensa assim, eu era um menino do Rio Grande do Sul, né? Do interior do sul. Morei em Porto Alegre por um tempo com a minha mãe. Quando ela foi embora, eu fui morar com essa minha tia no interior. Era uma cidade chamada Feliz. Uma cidade de interiorzinha, meu, muito pouco habitante, tal. E aí, eu fiquei lá por um tempo, né? Não era roça, era uma cidade... Não era roça, não. Era uma cidade de interior, mas não era roça, assim. Mas era muito pequena, muito pequena. Tem um detalhe também, que eu acabei não falando, a gente foi jogando. Antes disso, antes de eu ir morar com essa minha tia, que era de sangue, irmã da minha mãe, eu morei com uma tia de postiça, que era amiga dela, muito amiga dela. Até então, que nem eu falei, era pra ficar seis meses, né? Ela ficava seis meses, um ano. E daqui a pouco a gente vai criar uma condição pra você vir. E aí, na primeira série, eu acho, acho que era a primeira série, era na primeira série, eu fui expulso da escola, cara. Rolou uma situação onde era menor, né? Primeira série, tinha um moleque maiorzão, tal. Aquela situação de, pô, pega... Você trouxe uma bisnaguinha, um negocinho? Bum. Vinha pegar, né? E aí, eu fiquei... Porra, sempre me ferrava, aquele moleque roubava meu lanche. Eu falava, pô, mano, o maior perrengue pra trazer um iogurtinho. De vez em nunca, o moleque vem e bum. Pega. Fim dali que saiu o primeiro direto. Ali saiu, cara. Ali saiu. Mas ele era maior que eu, né, cara? Era muito embaçado, porque ele era maior que eu. Eu lembro que ele pegou um dia e... Ah, você vai dar o seu rango hoje e tal? Eu falei, não, não. Eu menor, né, mano? Acuado. Falei, não, não. Ele pegou uma lapiseira assim e pá, na minha perna, mano. Quebrou o lápis dentro da minha perna. Eu lembro disso como se fosse ontem. E aquela porra, tipo, inflamou, ficou ali dentro. Eu não conseguia tirar, mano. E aquilo ficou me remoendo a semana inteira, mano. Eu falei, mano, eu vou pegar esse maluco, cara, de alguma forma. Mas ele era duas vezes maior que eu, repetente o caramba. E aí, um belo dia, tipo, na hora do recreio, né? Porque recreio, criança. Aí, na hora do recreio, ele tava lá comendo o meu rango no dia, que ele tinha pego. De costas, assim, sentado no banco, perto da quadra, tava tendo uma obra. Eu peguei um tijolo, desse tijolo baiano, mano, de costas, e dei na cabeça dele, mano. Não pensei. Não, coisa de moleque, né? E completamente assim, né? Um ódio, né, mano? Aquela coisa, ah, chega. E o moleque deu uma... Puf! Aí, diretoria, os caramba, bom, fui expulso da escola. Mas por quê, mano? Expulso. Então, e aí rolava uma fita, não sei. Só por causa da tijoladinha, mano. É, de leve, os caras da diretoria, a diretoria, eu fui parar na diretoria. Nem morreu, né? E, mano, aí o que aconteceu? Aí eu não podia mais estudar naquela escola, e nem uma escola da cidade ali. Da região, né? Da região, rolava isso. Antigamente tinha mesmo, né? Onde você vai morar agora? Minha mãe não tinha condição ainda, tinha acabado de vazar pra vir pra São Paulo. E eu, caraca, e agora? Aí ela, pô, sua tia, tia Neca, né? Pô, tia Neca, aí se estiver me vendo. Eu amo você. Obrigado por tudo que fez por mim. É, e eu fui morar com essa minha tia, que era nessa cidade do interior. E aí veio toda essa situação, de morar lá, conviver com meus primos, ter que dividir tudo. É, pô, o tênis que sobra, sabe assim? Toda aquela parada do tipo, pô, eu calço 38, ah, o tênis é 37. Mano, se vira. Pé de pobre não tem tamanho, né? Não tem tamanho, irmão. Se vira. As blusas, pum, esticou o braço, vem no cotovelo. E era isso aí. A nossa vida era assim, era muito simples. Extremamente simples. Mas digna. Mas aí já Porto Alegre. Não, 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 não. Isso na cidade do interior. É, lá no sul. É, na Feliz. Isso. E aí minha mãe criou essa condição, passou tudo isso que eu passei, que é lógico, tem muita coisa, mas resumidamente, depois de alguns anos, minha mãe vem pra me trazer pra São Paulo, né? Vem agora, eu tô mais estabilizada e tal. E eu cheguei em São Paulo com aquela situação, tipo, porra, meu, McDonald's, só vi isso na TV, mano. Que isso, McDonald's, hot dog, que isso. Cinema. Coisas que eu nunca tinha, não pensava, não passava pela minha cabeça. E aí minha mãe tinha uma condição diferenciada já, assim, um pouco melhor. Não era bem de vida, nada, mas tinha coisas que, porra, era o mínimo, que eu não tinha lá. Que lugar de São Paulo? Cara, quando eu vim morar em São Paulo, a gente veio morar no Itaim. Um bairro bom, porém um prédio bem simples assim, né? Itaim, zona sul de São Paulo. Nessa época, sua mãe já tava com o seu padrasto? Tava com o meu padrasto já. Eles já namoravam e tavam, tipo, morando junto, né? Aquela parada. E aí, meu, come mac, come isso, come aquilo, uma vida que eu nunca tive e de repente, meu, eu, tipo, com 11, 12 anos já, comecei a engordar, cara. Comecei a engordar, engordar e ia visitar de vez em quando meus primos lá no sul, em umas férias, alguma coisa assim. E os moleques, caraca, mano, é outro já, já é outro cara, não é mais o mesmo. Impressionante, já ganhando peso e tal. E aí... Mas engordar é de ganhar massa, não ganhar banho. Não, 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 de engordar, banho. É, porque, porra, você não tá acostumado, mano. De repente você fala, o quê? Pô, pegava, tipo, a minha mãe me dava 10 reais, 20 reais, eu ia comer sundae, mano. Eu ia almoçar sundae, tá ligado? Era nessa pegada. E aí... Você tem uma estrutura grande, né, mano? Tem uma genética, né? Tem uma genética mais taluda, né, mano? Aí, exato, né? Pro bem e pro mal. Você consegue ficar bem, pá, na massa, forte, mas também se vacilar, você engorda. Então, você tem que tentar ali manter o equilíbrio. E aí, meu, na escola e tal, aquela situação, escola pública, né? São Paulo, Zona Sul ali, as amizades, pá, começou as coisas a acontecer, aí você começa... Meu, e eu era meio, já meio esquentado, aí saia na mão. Como eu era grande, às vezes eu levava umas vantagens, né? Por ser grande e tal, mas eu não tinha técnica, né, mano? Então, isso me pegava. Eu falava assim, mano, eu preciso aprender a me defender de verdade, né? Porque não é só ser grandão e sair batendo igual louco. Aí, eu comecei a ter um contato com luta, sabe assim? Mais adentro, a fundo, de ir lá, fazer uma aula experimental, conhecer, ver o que que é e tal. Quando você fala luta... Luta em geral. Eu queria lutar, sabe assim? Eu já tinha um contato com o box antes, porque, assim, eu era fascinado pelo Tyson, né? Tyson era tipo minha... Tanto que eu tenho ele tatuado aqui no braço e tudo. Você tinha quantos anos no auge dele? É... Eu tinha uns seis, sete anos. Porque, pra quem não lembra, né, o Tyson, a galera acordava na madrugada pra ver a luta. A luta era exatamente isso. Era até duas horas da manhã pra ver a luta, né? Exato. Era evento, né? E o lance era... Como um evento. O lance era esse, né? Eu sempre tive um sono muito pesado. E aí, eu lembro que eu falava pro meu tio, eu falava, tio, na hora da luta do Tyson, você me chama? E ele não precisava, mano. Eu tava lá e ele falava assim... Bora. Chegava na sala, a luta já tinha acabado, mano. É isso. Era desse tipo, né? Eu falava, porra, vou ver a reprise. E eu ia lá, assistia e voltava a dormir. Então, assim, eu era muito ligado nisso. Aí, via filme do rock e toda aquela coisa motivacional, né? Então, assim, eu gostava muito da luta. Gostava muito dessa situação. Só que eu ainda não era definido pra mim pra onde que eu ia, sabe assim? E quando eu cheguei em São Paulo, minha mãe, na época, tava trabalhando numa clínica de bronzeamento, né? E ela tava vendendo bijuteria lá e tal. Ela tinha um stand lá dentro. E dentro dessa clínica, tinha uma galera até famosa que ia lá, sabe assim? E aí, a maioria da mulherada, na época, era mulher de jiu-jiteiro, tipo assim, né? Os namorados eram todos jiu-jiteiros e tal. E aí, eu fiquei naquela pegada. Pô, é isso aí e tal. Aí, eu falava, ah, deve ser jiu-jitsu. É isso aí que eu quero fazer. Nem sabia o que era jiu-jitsu. Eu vi umas lutas de vale-tudo, né? Na época, era vale-tudo ainda. O pride ainda, né? O pride, o começo do UFC, os caras de shortinho, sem luva, dando porrada. Eu falava, é isso que eu quero fazer. Cada um no seu estilo ainda. É, é. Não tinha essa mistura, né? Não tinha. Não era MMA, né? Exato. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí, eu fui fazer, ah, então você tem que fazer jiu-jitsu. Eu fui lá fazer jiu-jitsu, vi os caras de kimono. Eu falei, não, mas os caras lutam de shortinho. Não, mas é esse aqui. Não, mas o soco na cara. Não, não tem. Não tem soco na cara? Eu tenho que, pô, ir pro chão e tal. Eu olhei e falei, pô, legal. Puta, mas não é isso ainda, cara. Mas você fez um pouco. Fiz um pouco. Treinei um pouco, né? Não, treinei um tempinho de Gil. É. Treinei um tempinho. Uma brincadeirinha ou outra, até fazia. Mas não era o que ainda, sabe, era latente dentro de mim, né, mano? E aí, eu lembro que próximo, né, dessa data, assim, que eu comecei a fazer o jiu-jitsu lá, porque eu consegui uma bolsa, na verdade, né? O professor era namorado de uma amiga da minha mãe, dessas amigas dela. E aí, eu comecei a treinar. E aí, na mesma academia, tinha uma parte que tinha boxe, né? E tinha um professor lá, tal, e eu ficava vendo a galera na frente do espelho, fazendo os movimentos, tal. E eu falava, porra, mano, aquilo ali é diferente. Aquilo lá bate, dá soco, tal. Acho que é aquilo ali. E fiquei meio assim. Eu falei, pô, eu queria conhecer. Ah, vem fazer uma aulinha. Eu vim e fiz uma aula experimental. Meu, quase morri, né? Quase enfartei. Ainda tava meio parrodinho? Tava, tava cheinho ainda. Meu, os caras do jiu-jitsu me chamavam de magrinho, né? Pra tirar uma onda. Quantos anos aí? Fausto Silva. Cara, com quase 14 anos já. Quase 14 anos, foi o meu primeiro contato com o boxe, assim. Tipo, vou conhecer o boxe. E aí, fiz uma aula experimental. Fiz uma aula experimental. E aí, pô, agora tem que pagar. Aí, puta, fui ver, não tinha condição. Sei lá quanto era na época, mas... Era uma coisa meio simbólica pra hoje. Mas, na época, era sem a mínima condição. Aí, eu falei, puta, vou ficar na vontade. E aí, comentei com meus amigos na escola. Falei, mano, treinei um negócio lá do boxe. Pô, legal. Aí, um dos amigos meus, o Denis, que tem muita parte na minha história. E a gente vai até falar dele mais vezes, provavelmente, nessa conversa. Falou, mano, tem um lugar lá em Santo Amaro que os caras... Você se filia ao clube e começa a treinar, de graça. Aí, eu falei, é mesmo? Beleza, vamos lá, então. Beleza, lá vou eu. Chegamos lá no dia, o treino era às sete horas da manhã. Cheguei e esse momento é um momento muito, assim... Vivo na minha mente até hoje. Porque eu lembro do exato momento de eu chegando. Era um clube, tipo... Vai, São João, não é um clube. Tinha um ginazão, assim, de tijolinho à vista, assim. E tocando um rapão. Bum, bum, pá. Bum, bum, pá. Eu fui entrando, assim, ó. Parecia cena de filme. O ginásio era meio escuro, tá ligado? Meio escurão. E cada um... Mano, um cara de capuz em cima do pneu, fazendo sombra. O outro pulando corda. O outro no speedbag. Um aluco em cima do ringue. Eu olhei aquilo e falei... Caralho! Tô em casa. Que porra é essa? É isso, mano? Igual eu vi no filme do rock, mano. É outra cena diferente do que você tinha visto lá na... Completamente diferente. Da academia do socialzinho, tá ligado? Era outra fita. Eu olhei e falei... Caralho, é isso. E aí o professor chegou e tal. Conversou. Já treinou, não treinou. Falei... Ah, eu nunca treinei. Mas aí meio mala, né? Eu falei... Não, mas eu tenho uma noção. Eu tenho uma noção e tal. Eu já vejo uma luta do Tyson e tal. Tinha uns problemas aí na rua. Tenho uma noção. Ah, você tem uma noção? Então, beleza. Aquece aí. Dez minutos de corda. Não sabia nem pular corda. Fiquei lá. Tudo torto. Depois você vai subir no ringue, pega aquela luva ali, capacete. Você vai subir no ringue. Falei... Beleza. Aí fui lá pegar a luva dentro de um balde assim, mano. O balde saindo varejeira. Tudo quanto era lado. Eu falei... Meu Deus, mano. Capacete esverdeado, cheio de limo dentro. Meti aquele bagulho na cabeça. A luva. Aí ele... A luva visguenta dentro. Meu pai do céu, cara. A luva visguenta por dentro. Aí... Sobe uma mina no ringue. Uma mina magrinha assim, ó. De black, cabelinho black. Ágil, tá ligado? Aí eu olhei e falei pro professor, falei... Professor... Com a mina. Estou desmerecendo, mas... Eu não vou bater nessa mina. Eu não vou bater na mina. Eu vou machucar a mina. Ele falou assim, ó. Sobe lá e me mostra o que você sabe fazer. Falei, beleza. Subi no ringue, malandro. Falar pra você. Apanhei de verdade. Apanhei de verdade, mano. Apanhei de verdade. Isso é um bagulho que me marcou bastante. Apanhei de verdade, assim, de, tipo, não aguentar finalizar o round e sair... Cara, estourado. Lábio estourado. Linha de cintura. Meteu muito golpe embaixo em mim. Muito ágil. E até eu começar a ficar com raiva e querer pegar a mina, eu não conseguia mais pegar, mano. A mina é muito rápida. Pim, pim, pim. Batia. Hum, hum. Saía. Bah, bah, bah. E eu... Bah, bah, bah. Só tomando, mano. Não via da onde vinha, cara. Impressionante. Acabou. Eu falei assim, ó. Não dá mais. Coloquei os quatro apoios no ringue e falei assim, ó. Não dá. Aí falou assim. Aí eu desci do ringue. Então, tira a luva, tira o capacete. É isso aí. Se quiser, amanhã, sete da manhã tem mais. Batei. Saí de lá. Mano, entrei no trem. Na época eu tava pegando o trem pra voltar. Era longe, né? Em Santa Amara. Fazer baldeação, caralho. Aí, meu, dentro do trem eu comecei a chorar, mano. Comecei a chorar. Falei, mano. Será que é isso? Será que é isso que eu quero pra mim, mano? Aí, meu amigo que tava comigo junto, né? O Denis. Ah, mano, o bagulho é louco. Não, amanhã é nóis. Amanhã é nóis. Falei, então amanhã você vai vir mesmo? Sete horas, você vem? Eu venho. Então demorou. Amanhã é sete horas eu vou estar nessa porra. Ele foi só de parceiro, ele foi lutar também? Não, ele foi pra treinar também. Ele foi pra treinar também. Apanhou da mina também? Não, não, não. Ele ficou no sapatinho. Ele me tirou, ele tirou uma onda depois. Você é mó vacilão. Você foi falar que você tinha uma noção? Eu falei, puta, nunca mais, mano. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, minha mãe olhou pra mim e falou, meu, onde você foi? Você foi atropelado? Eu falei, não, eu fui treinar boxe e é isso que eu vou fazer na minha vida. Ele falou, você tá maluco? Olha como é que você tá. Seu olho tá todo dia infudido dentro, assim, mano. Tudo sangue pisado no olho, boca estourada. Eu falei, não, não, é isso mesmo, tal. Eu vou, amanhã eu vou de novo e vai indo. Aí minha mãe, pô, e minha mãe sempre me liberou muito, sabe? Tipo assim, eu com 12, 13 anos em São Paulo, eu já pegava busão, passava por baixo, surfei em trem, eu fazia esse tipo de rolê. Eu vivia com os caras na rua, eu vivia no centro, roda de break no centro, na 24 de maio, na República, na Passa da República. Esse era o meu rolê, mano, era isso. Eu vivia na rua. Então, ela não embaçou muito com isso. Falou, não, beleza, então vai. Dia seguinte, 7 horas da manhã, eu tava lá. E cadê o Denis? Lá tô eu sozinho, não conhecia ninguém. Mas aí foi interessante. O professor olhou pra mim, Cláudio Aires, né? Depois veio a ser meu professor de novo, treinando junto com a seleção. E o Cláudio chegou em mim e falou assim, Ah, você voltou? Beleza, então agora vem aqui. Aí ele me colocou na frente do espelho, tá ligado? Sem luva, sem nada, e lá eu fiquei, irmão. Eu fiquei um mês indo treinar na frente do espelho. Um mês, tipo, fazendo o mesmo movimento. Parado, com uma lista no chão, uma perna pra um lado, uma perna pro outro, fazendo um movimento repetitivo, sem luva, sem porra nenhuma. A gente passava a lista dos movimentos, é isso? Sim, não, não, era só isso que eu tinha que fazer. Era ficar aqui e fazer isso aqui, ó, girar. Tirar a mão. Eu falava, mano, será que ele acha que eu sou retardado? Ah, é, tipo catequide, né? É, exato, exato. E ali eu fiquei um mês, cara, sem colocar luva, sem treinar de verdade. Eu já tava ficando injuriado, né? Eu falava, porra, quando que eu vou começar? E aí eu comecei a sentir que ele viu que eu tava indo treinar todo dia, ele viu que eu realmente falei, não, eu quero. E aí até um belo dia ele falou assim, não, agora você vai colocar luva, agora você vai bater um saco, agora você vai bater uma manopla, um aparador, agora vai. E aí começou a desenrolar, né? E aí eu comecei a pegar firme e eu peguei muito rápido, né? Eu tenho uma consciência corporal muito boa, desde menino. E eu comecei a pegar os movimentos rápido, e como eu já era grande e tal, eu tinha uma certa força pra minha idade, né? Novo já, já tinha uma certa força. E ele falou assim, ó, você é diferenciado, continua. E eu fui indo, fui indo, fui indo. Nessa época, a minha vida deu um rebuliço, assim, porque meu padrasto passou por uma situação financeira assim, muito, muito fodida. A gente tava passando, ah, tem que sair daqui porque tá com ordem de despejo, de aluguel num lugar, vai pra outro lugar, aí fica mais tanto tempo, ordem de despejo, tem que ir embora. E aí, meu, a coisa começou a ficar muito complicada de todas as formas, né? E aí até o meu próprio professor, ele ajudava, né? Ele dava, na época era o bilhete único que a gente, tipo... O passe, né? Ele dava o passe pra eu ir treinar, pra eu voltar, dava um lanche depois do treino. Era instituição pública? Era público, existe ainda. Jorge Bruder em Santo Amaro. Clube Escolas, Santo Amaro, Jorge Bruder. E boxe específico? Não, 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 tudo. Tem natação, tem futebol, tem tudo. E... Aí, cara, o que aconteceu? Eu fiquei treinando e tal, e eu cheguei nele e falei assim, um dia eu tive uma conversa com ele, eu falei assim, ó, não, professor, o que você tá achando aí? Ele falou assim, não, você tá indo bem, esse é o caminho, você é destacado. E eu percebi que ele começava a me solicitar mais, né, pra fazer as paradas com os outros caras. Aí eu cheguei nele e falei assim, ó, professor, é o seguinte, quando que eu vou começar a ganhar um dinheiro com essa parada aí? Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, não, eu quero saber quando vai rolar, mano. Uma grana, eu já vejo que os caras lá em Hollywood, Las Vegas, qual que é? Aí ele falou assim, não dá pra te falar, é uma situação e tal. Eu falei, não, mas quanto tempo? Se eu der minha vida nisso aqui, quanto tempo? Ele falou, se der sua vida e tiver muito talento, no mínimo 10 anos. Aí eu olhei, 10 anos, professor. Sério. Eu falei, eu não tenho esse tempo. Eu não tenho esse tempo. Eu tô muito atrasado. Eu preciso fazer meu corre. Eu preciso me levantar. E aí você tinha o quê? 16? Eu tinha, não, não, não. Menos, menos. Eu fiquei treinando nessa época com ele, seguido, desde a hora do espelho, uns seis meses seguidos. Eu tinha 15 anos. E aí ele chegou e falou assim, cara, é isso, não tem o que fazer, não tem como pular a etapa. Você vai ter que passar pelo que você tem que passar. Já rola competição nessa idade? Já, já rola juvenil, infantil, juvenil na sequência, e assim vai, né? E o cadete, adulto. Aí eu falei, cara, eu preciso de dinheiro, minha família tá passando por muita situação difícil, muita necessidade, eu quero ajudar. Eu sempre tive isso dentro de mim, né? Esse espírito, tanto que hoje virou uma marca, né? da própria escola de boxe, que é o Hustle Hard, né? Que é o esforço, a correria forte, pesada. Nunca teve tempo ruim pra isso, pra esse tipo de esforço. E eu olhei e falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra me levantar. Ele falou assim, com o boxe agora é impossível. Eu olhei e falei, então, beleza. E na minha escola, toda vez que eu chegava na escola, um tava com um facão na perna pra pegar o outro, o outro tava, ô, segura esse não sei quanto de droga aqui pra mim, pra entrega pra aquele ali que eu te dou cinco real. E assim era. Era assim, na minha frente, todos os dias. E aí a parada começou a ficar sinistra, na minha casa, tudo. E aí, pô, vamos ter que morar na Atibaia, porque meu padrasto tem uma casa em Atibaia, que era da família dele. E ele falou, bom, lá pelo menos a gente não precisa pagar aluguel. Vamos morar lá. E lá a gente vai se levantar de novo, né? E aí eu fiquei nesse de, tipo assim, não consigo abandonar São Paulo, mano. Não dá pra mim. Eu não vou mandar Atibaia. Atibaia até então, pra mim, era aquele lugar que era a casa da família do meu padrasto, que eu vinha de vez em quando. Sem nada de semana. Ô, beleza, beleza. Comer um churrasco, dá hora. Volta pra São Paulo. Eu falei, mano, não vai rolar pra mim ficar aqui, cara. E aí eu fiquei e continuei em São Paulo, né? E aí foi uma puta cagada que eu fiz. Assim, mas ao mesmo tempo, isso criou muita história. E eu aprendi muito com isso. Com esse ter ficado lá. Ter ficado mais lá. E aí eu fiquei, cara, Zona Sul de São Paulo, meus amigos, maioria, Jardim Ângela, Capão Redondo, Jardim das Rosas. Então era por ali que eu ficava. Mas como ficou? Morava com quem? Morava. Morava na casa do parceiro. Ficava lá um tempo, ficava, ó, vou ficar uns tempos, uns meses aqui e tal, não sei o quê. Eu não queria parar de estudar lá, fazer as paradas lá, sabe? Eu precisava continuar. Eu falei, meu, eu não vou conseguir morar, não vou me adequar a Tibaia. Aí eu vinha de final de semana pra Tibaia. Ficava lá um pouco, dia de semana e aqui. Só que, mano, começou a bater em relação a dinheiro, né? E aí na época eu até fiz uns trampinhos de entregar pizza, um negocinho ou outro, sabe? Mas, assim, de bicicleta, na quebrada mesmo, sabe? Cara, e não virava. Eu falava, mano, e eu vendo minha mãe passando várias situações já aqui em Atibaia, geladeira sempre vazia e as amizades batendo ali. Aí teve uma hora que eu falei, mano, é isso. Aí nas quebradas você vê o cara chegando de Cherokee na época, né? Cherokee nova, pá, BM branca. Você olha, você fala, mano, aí a mina do lado, fala, puta, é isso que eu quero pra mim, mano. O que é desse mano? Não, esse mano é o cabeça ali do corre, ele é o fulano, ele é o tal. Mano, o cara tá sempre arrumado, chega num samba, num rolê, o cara tá sempre da hora. Pô, eu quero viver assim também, mano. O que eu tenho que fazer? E aí vai, né? Quando você, né, dá essa primeira faísca o bagulho, que é uma forma. E aí foi acontecendo. Quando eu vi, eu tava fazendo merda pra rua. Essa é a real. E fiquei nessa vida aí, digamos assim, essa vida da contramão, que hoje, hoje, eu posso falar dela abertamente com qualquer um. Hoje eu dou aula pra delegado, mano. E o cara é meu irmão, sabe assim? Eu não tenho mais essa parada de falar. Já tive, hoje em dia eu não tenho. Porque isso fez ser o que eu sou, isso fez eu aprender muito. e evoluir como pessoa. E, meu, quando eu vi, eu tava com o cano na mão, enfiando o cano, irmão. Essa é a real. Porque eu falei, ignorante, né? A gente erra muitas vezes por ignorância, né? Por não saber o caminho. Quando você já erra sabendo, ó, aí você... Tem um peso diferente, né? Tem um peso diferente. Mas quando você, mano, você tá cego, zumbizão, só vai. Mas a vida é muito maluca também, né? Não dá pra julgar, porque... É difícil a gente julgar as pessoas. Dentro da situação é que tá enxergando. Exato. Mas você atrapalhou no esporte? Sim, porque eu parei. Nessa época eu... Eu falei, chega, é aqui que eu vou. Então eu vou ser o cabeça do morro. Porque os dois não combinam, né? Não tem como. Os dois caminham, não cruzam, né, mano? E aí de vez em nunca eu aparecia no clube pra treinar. O professor chegou e falou assim, Diego, eu vou cortar a sua carteirinha, mano. Você vem uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, cara. Eu falei, cara, eu tô tentando, eu tô trampando, tô fazendo uns có-es. Ele falou assim, eu sei os có-es que você tá fazendo. Você tá de tênis novo, né? Ah, Adidas, né? Superstar. Da hora. E eu, tipo, eu sabia, né, mano? E aí eu fiquei nessa vida aí dos 15 até os meus 17. Dos 15 pra 16, real, assim, né? Você começa, né? Lá embaixo, né? Começa desde o... A contravenção, mano, ela começa quando você rouba um carrinho Hot Wheels no mercado. Essa é a real. não tem meio certo. Ou é certo, ou é errado. Não tem essa, mas é só um negocinho. É só... É um negocinho que não é seu, né? Entendeu? Então, só que eu não tinha esse discernimento, né? Eu comecei muito, né? Fazendo merda. E quando eu vi, eu já tava, como eu falei, metendo os canos numa farmácia, num posto de gasolina, com os caras, contando dinheiro, olhando e falando, caralho, quatro pau, mano, pro moleque de 16 anos, isso 2005, 2006... Quatro pau que é 10 hoje. Cara, eu olhava e falava, mano, é isso. Aí eu ia pro centro, pá, gastava um dinheiro, voltava, vinha pra Tibai, ajudava às vezes a minha coroa, fazia uma compra, um bagulho. E... E aí, irmão, só que assim, uma hora a casa cai, né, mano? E a casa caiu pra mim, não foi diferente. E aí, com 17 anos, eu fui pra Febem. E esse foi um ponto também muito marcante, foi um marco na minha vida, assim, porque foi uma parada, é... A liberdade nossa é um bagulho que... Acho que saúde e liberdade são duas coisas mais preciosas. Você pode ter o dinheiro do mundo que for, irmão. Liberdade e saúde, mano. Quando o nego tira sua liberdade, é embaçado, cara. E já era a Fundação Casa, não era nem Febem. Não, era Febem. Era Febem. Era Febem. Eu fiquei no Brás na época. Patininho. É... WIP, WIP 10. Unidade de Entendimento. Fiquei na WIP 10. Lá no Brás. Prédio. E assim, fiquei pouco tempo, né? Fiquei alguns meses ali, pouquíssimo tempo, assim, em relação do que eu poderia ter ficado, né? Mas... E sozinho, velho? Não tinha um adulto pra dar um... Eu tinha... Não, minha mãe... Tem todo um processo judicial. Sim, sim, sim. Minha mãe tava do meu lado o tempo todo. Mesmo eu não querendo, irmão. Mesmo eu falando pra ela assim, mãe, vai embora. Me deixa aqui. Me abandona e me esquece. Porque eu não mereço. Eu sou coisa ruim. Tá ligado? Eu falava isso pra mim, mas eu não era. Eu sabia que eu não era. Lá no fundo, eu sabia. O que você não queria era a sua mãe passar pelas situações. Exato. Por ela baixar no espelho, você entendeu? E detalhe, minha mãe tava grávida na época, irmão. Minha mãe tava grávida na época. Do Vicenzo? Do Vicenzo, meu irmão. E tá de louco. E aí vê ela naquela situação, você olha e fala, mano, se você tem um pouco de, de alguma coisa de lúcida na sua cabeça, você olha e fala, mano, eu sou um filho da puta, mano. Eu sou egoísta pra caralho, tá? Você acha que é só por você, mas aí você olha e fala, mano, não é só por mim, mano. Tem toda uma rede por trás, mano. É minha mãe, é meu irmão, é meu padrasto, correndo, pá, advogado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tirar ele de lá, e tal. Tendo que pedir licença pra soltar um destacado. Soltar um destacado. Ficar de coruja, ficar de coruja. Mas aí, uma vez tava assim, pronto, depois que ele contou, aí fudeu, né, mano? E nós só, só zoar. Soltar um destacado. Soltar um destacado. Você solta bem. Ele vinha com esses destacados lá. Vira, licença, destacado. Porra, caralho, mano. Esse senhor já destacou, o cuja destacou na bunda, velho, tão destacado, pessoal. O cara tinha que pedir licença pra soltar um destacado, se fosse, eu tava fudido, mano. Dá pra deixar eu lá fora. Quantos moleques? Quantos moleques? Era sala? É, era salas, né, eram tipo, umas salas com os biliches de concreto, assim, com um colchão, bem rusticão mesmo. E tinha, na época, quatro biliches, né, eram oito moleques dentro. Separado, assim, e tal. Era organizado lá, onde eu tava, era organizado. Tinha toda uma organização de... E lá, o centralzão, né, o centralzão foi bem ali, né? Sim, 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 mas era bem organizado, né, e quem mandava lá eram os funcionários, que a gente chamava de os funsa, né? Os funsa eram os caras que apitavam lá dentro, então você passava no corredor, licença, senhores, licença, senhores, e lá não dava pra tirar onda. Não, não dava pra tirar onda nenhuma, nenhuma, de jeito nenhum. Era tudo ordenado na hora certa, tem hora pra isso, tem hora pra aquilo. Pisasse fora do penico, a casa caía, a casa caía, tanto que assim, os caras depois descobriram, né, que eu, ah, você é grandão, qual que é e tal, aí eu fui na cair na besteira, de falar, não, que eu treino boxe, ah, os funsa, né, de os caras me prenderam no banheiro, e aí? Você luta boxe mesmo? Eu falei, não, pô, não quero encrenca não, só quero ir embora daqui. Cara, mostra aí, mostra o seu boxe aí e tal, aí, resta a história, né? Vassoura pra que tem, né? E, mas assim, dentro desse pequeno tempo, aconteceu muita coisa, sabe? Eu aprendi muito ali naquele, naquele, naquele tempo todo, tem um fato interessante que, lá dentro rolava uma vez por semana, tipo um culto, uma missa, e é uma pastora na época. E ela foi umas primeiras duas ou três semanas que eu tava lá, e depois ela não pôde mais ir. E aí, chegou lá, no dia dessa, dessa missa, era no dia da semana, a gente tinha uma hora pra ter a missa, e aí chegou lá, os funcionários falaram assim, ó, não tem ninguém pra fazer a missa, a pastora tal não veio. Pode ficar ele na Bíblia, aí no refeitório, e já era. E a gente ficou lá, e um moleque, um dos menores, ô, rapaziada, dá licença aqui, eu vou, eu vou, eu vou ler a palavra aqui pra vocês. Aí, mano, a maioria do moleque, é, Jesus andou pelas águas. Eu olhei e falei, caralho. Aí eu falei, rapaziada, dá licença aqui, mano, posso ler? Na humildade? Menor, lê pra nós, aí pá. Aí eu comecei a ler, eu sabia ler, eu li. Eu li, só que, né, e aí no final eu falei, então, como vocês entenderam, tal, funciona assim, essa passagem, eu acho que ele, né, quis dizer isso, quis dizer aquilo. Os moleques assim pra mim, tipo, tá ligado? Hidrado. Aí, menor, você tem o dom, mano, você tem o dom da palavra, você tem que ser pastor. Você tem que ser pastor. Aí eu falei, não, 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 mano, não vou ser pastor, não. Não, mano, você tem o dom da palavra, você tem que investir nisso, que não sei o que e tal. Cadê? E eu, caralho, não, não, não. E aí, de vez em quando, eu acabava fazendo isso, de falar a palavra, e aí os moleques, na hora de fazer lá uma carta, alguma coisa pra mãe, pra um familiar, o menor, vê se tá certo aqui, vê se eu escrevi certo, ou escreve pra mim aí, tem moral, sem maldade, fazer uma frase aí pra minha coroa, tal. Então, fazer esse tipo de coisa, às vezes, de ajuda ali dentro, E entre os moleques, rola uma hierarquia mesmo? É. Tem quem tem mais moral entre os moleques mesmo? Quem tá mais tempo. Independente do educador? Sim, sim, sim. Tinha os meninos muito pequenos também, né? Tinha os meninos que a gente chamava de pedrinha, que era criança de 12, 13 anos, que tava lá porque roubou, mano, um controle de videogame, tá ligado? E aí eu olho e falo assim, aí você trocava ideia com um moleque desse, e aí, mano, mas por que que você fez? Cara, ah, mano, aqui eu tenho onde dormir, comida, aqui eu tenho comida, uma panha de pai e mãe, tá ligado? Eu tenho comida, eu tenho hora pra comer, na rua não tinha hora pra comer, eu ficava três dias sem comer. Aí você olha e você fala, caralho, mano, começa a ver uma realidade. Aquela situação é melhor do que a que ele tinha, né? Exatamente. E aí você começa a olhar também, que tipo assim, apesar dos pesares, pô, eu tinha comida, eu sabia que eu não ia morrer de fome, tá ligado? Então você olha e fala assim, sempre tem alguém pior na minha situação. Já começa o ensinamento já daí, se você for um pouco malandro e se ligar, você vai ver que dali já começa já o ensinamento pra você, né? Tipo, porra, mano, eu não sou o cara mais fodido do... Tá ligado? Eu acho que eu tenho alguma coisa pra agradecer. Só que até então, passou batido, né? Quanto tempo você ficou lá, foi bem? Três meses. Pouco tempo, né? Poderia ter ficado três anos. Pouco pra quem tá fora, bastante pra quem tá dentro. Quando você sai, cara, por mais que seja pouco tempo, você olha e fala, caralho, onde eu tô? Que dia é hoje? O que que tá acontecendo? Quem que é o presidente ainda? Caralho, pouco tempo, caramba, uma semana é muito lá dentro. É, porque você não tem noção, né? Tinha escola, tinha uma aula... Tinha as aulas durante o dia, que era uma bagunça, né? Tinha as aulas... Em algumas das salas, entrava lá uma cota de 15 negros numa, 15 negros na outra, e tinha lá um professor, que era um funcionário às vezes, que mandava a gente colorir um caderninho e já era. Então assim, o sistema, ele não recupera ninguém, mano. Isso é fato. Ah, não, só estraga lá, né? Só estraga mais. Só estraga mais. Você não tem nenhum tipo de... Então se o cara tiver uma mentalidade pro lado ruim, com certeza ele só vai piorar. Tanto que chegava muito dos meninos lá e falavam assim, mano, você não tem que estar aqui. Vai embora. Você é outras ideias. Mas e você? Não, eu sou coisa ruim mesmo, mano. Esquece de mim, mano. Eu sou coisa ruim. Tá era. Pra mim não tem mais jeito. Eu tô nessa até morrer. Tô preparado pra morrer daqui a um ano, daqui a seis meses, mano. Aí se eu olhava e falava, cara, eu tô preparado pra morrer por essa porra. Eu não tava. Então, pra mim, ter a chance de ter saído, não ter sido preso com 18 anos pra ter ficado um tempão pra talvez ter perdido lá a minha... Aquele início, né? De juventude toda foi uma bênção, assim. Então eu olhei e falei, cara, tô tendo uma segunda chance. Foi na hora certa, né, mano? Foi na hora certa. Foi na hora certa, total. E é isso. As coisas erradas que acontecem. A gente falou isso, acho que com o padre, né? Acho que na segunda-feira que a gente tava falando, tudo tem o seu lado positivo, né? Sim. É que a gente, às vezes, prioriza o negativo, né? Sim. Prioriza o acontecimento pelo lado, mas sempre tem o lado positivo, né? Sim. E que top que você enxergou isso, né? Sim, sim, sim. Você fez vínculo com alguém dessa época lá dentro? Não, lá dentro, não. Tanto que assim, eu vou ser bem sincero pra você, eu tinha um ódio de um dos funcionários que ele sempre pegava no meu pé, mano. Sempre, sempre. Era o meu carrasco. Era desse tamanhinho, cara. Eu era obrigado a ficar de cabeça baixa pra ele, mano. Eu era obrigado a ficar de cabeça baixa pra ele. Louco pra querer dar um beijo. E ele na minha orelha é tipo assim, você é um lixo, você é um verme, você é o diabo. Ele falava esse tipo de coisa pra mim. Isso é obrigado a ficar de cabeça baixa. Mas eu olhava e falava, mano, quando eu sair daqui eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar esse cara. Eu vou desculpar o turno dele, eu vou bolar e vou vimpar. Aí, irmão, as coisas vão acontecendo e você vai olhando e vai falando assim, pra quê que eu vou fazer isso? Ele é escravo disso, né? Exato. É a vida dele é isso. Cara, eu tô tendo a chance de mudar e fazer uma outra vida lá fora. Esse cara, talvez, se ele não se ligar pra real, ele vai ficar nisso aí pra sempre. Olha que maluco infeliz, mano. Eu falei assim, eu não preciso fazer nada com ele, ele mesmo já tá fazendo com ele mesmo. Ele, na verdade, poderia estar dando outra palavra lá dentro, né? Falar, meu, sai disso. Exato. Mas você não precisa disso. O cara poderia estar puxando pra outro lado, não botando o C pra baixo, né? Sim, sim. Tanto que é chamado de educador, né? Exato. Porque quem é de fora vai falar que é o educador, isso é educação. É difícil da pessoa entender que, assim, isso eu aprendi depois de velho, né? O que eu dou, eu recebo. Então, um cara numa situação dessa, se talvez ele desse um pouco de uma palavra de incentivo, de positividade, de olhar pra você e falar assim, ó, você pode estar aqui nesse inferno, mas você pode mudar a sua vida lá fora. Tá tendo essa chance. E aí? Talvez um cara igual eu olhasse pra ele e falasse assim, caramba, esse maluco tá me dando essa ideia? Será que eu não devia escutar ele? Quantos talvez não seriam salvos? Ou teria algum, né? Um desvio pra um lado positivo. Mas não. Então, assim, o sistema muitas vezes ele é feito pra realmente te escravizar. Porque são pessoas incapacitadas também. Coloca lá qualquer um mesmo, né? Sim. Até mesmo porque não é qualquer um que quer estar lá, né? Que aceita, né? Pra estar lá. Lógico que não dá pra generalizar, né? Mas, numa maioria, o que eu vivenciei... E lá tinha um, tinha um, gente boa? Tinha um que falava o contrário? O gente boa era o cara que olhava e falava assim... Que não batia. Não, o gente boa era o cara que olhava e falava assim, num domingo à tarde, que às vezes a gente assistia uma tela, né? Que os caras falavam, assistia uma tela e tal, era assistir filme. Na época era VHS. DVD tinha muito pouco ainda. Aí eles falavam, ó, vou colocar um, aí ladrão, aí seus ladrões. Chegava os caras, chamavam assim, né? E aí, bandidagem? Olha o filme que eu vou colocar pra vocês. Mostrava a capa. Assalto ao carro forte. Tá ligado? Esse era o gente boa. Aí a rapaziada... Vai, vai, vai. Ó, quieto, hein? Quieto. Não alastra não. Não alastra não. Esse era o gente boa. Esse era o gente boa. O que ensinava o gente boa. Mais ou menos assim, mano. E aí, na sequência, tudo aconteceu. Graças a Deus, no primeiro julgamento ali, eu já pude, né, meu? Sair daquela situação, sair de lá com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha nada. Nada. Nada do que era errado, de dinheiro errado. Tênis, roupa, corrente de ouro, tudo. Foi tudo. Tudo. Não fica nada. O bagulho é real. É tipo você pegar areia na mão, mano, e o bagulho escapa pelos dedos. É real. Não sobra nada. Não fica nada pra você. Você fica despido, nu pro mundo. E você tem a chance de olhar e falar assim, mano, eu tô como eu vim ao mundo, tá ligado? Eu resetei lá atrás. Só que agora eu tenho 17 anos. E aí? E minha cabeça? Do tipo, mano, eu preciso me levantar. Tá ligado? Eu preciso me levantar, irmão. Mas e agora? Já era fora de cogitação se levantar por esse lado. Pra mim. Eu aprendi minha lição. Eu olhei e falei, mano, não dá mais pra seguir esse caminho. Porque oportunidade não faltou também depois, né? Sempre vinha um ou outro. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, agora você vai ficar 24 horas em Atibaia morando aqui, internado aqui. Falei, porra, mano, eu não vou nem discutir. É isso mesmo. Vou contrariar, né, mano? E aí, cara, eu fui morar em Atibaia, né? Vim morar em Atibaia. Eu fiquei um ano, tipo, em depressão, né? Meio do mato, não conhecia ninguém. Eu era um... Já morava lá? Morava no meio do mato, lá em cima. Lá em cima. Na serra, lá em cima. É longe, hein, mano? Longe, longe. Lá perto da pedrinha lá. É, é, rolê. E assim, na época ainda não tinha asfalto quase na avenida inteira, na Santana, então era tipo 7, 8 km de terra e você tinha que andar pra chegar na cidade. Aí, na época, minha mãe e meu padrasto estavam passando com muita dificuldade, também não tinha nem carro. A gente tinha que muitas vezes descer de carona, toda aquela situação, né? E aí você olha e fala, cara, eu tinha dois celulares, eu tinha um monte de contato, tava sempre num rolê, num samba e tal. De repente, você não tem mais nada. Você olha e fala, mano, mas tem a liberdade, né? Exato. Aí, nós vamos chegar num ponto interessante, que aí vem esse cara entra no meio da jogada também. Aí eu fiquei um ano assim, com a minha vida travada, parada. Eu falei, bom, o que me resta? Eu tentava pedir uma resposta, olhava pro céu e falava, e aí? O que eu vou fazer da minha vida, cara? Que ano que é isso? 2008, vai. 2007 pra 2008. Isso aí mesmo. É. Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou voltar a fazer o que eu gosto de fazer, que é treinar boxe. Aí eu fui voltando, mas sozinho, fazendo sombra em casa, corria, tava sempre correndo, né? No meio do mato, aproveitava a espirambeira, corria e tal, fazia flexão. Aquele treinão old school mesmo. E, cara, não tinha nem saco pra bater, mas tava treinando conforme eu conseguia. E aí, a parte do exercício físico, né? Que também a gente vai entrar, ela é muito legal porque o exercício, você volta a ativar os hormônios e toda aquela situação de você criar de novo aquele entusiasmo pela vida, tá ligado? Ele não é só físico, né? Não é. O exercício físico nunca é só físico, né? Mano, ele mexe com o seu mental, mano. Aí você começa a ter aquele entusiasmo pela vida de novo, você olha e fala, opa, peraí, não, peraí, acho que tá na hora de eu fazer alguma coisa agora, tá ligado? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou voltar a estudar, eu vou arrumar um trampo, e começa, né? Eu fui voltando porque eu fiquei um ano tipo em choque, mano. Tava numa situação de vida, de repente era outra completamente, minha vida fez assim, ó, tá ligado? Vou moer o bico que agora eu vou falar, vai contando aí. E aí, cara, eu tava fazendo supletivo à noite e tal, voltar a estudar, né? Aquela situação toda, e aí chegou um parceiro meu e falou assim, mano, e aí, mano? Eu falei, cara, tô precisando levantar um dinheiro, preciso me levantar e tal, ele falou assim, mano, eu tô trampando num lugar ali, numa casa de esfirra, mano, e os caras tá contratando, o bagulho tá bombando, tá contratando e tal, mano, e dá pra tirar um dinheiro, e eu, cara, é mesmo? Então, bora, me dá um salve lá, passa o contato, aí ele falou assim, ó, aí ele me ligou no dia, falou assim, ligou pra minha mãe, né? Minha mãe me deu o recado, eu não tinha celular nessa época aí, aí ele falou assim, ó, avisa pra ele, avisa pro baby, pra ele ir lá no Alan Esfira, tal, que os caras tá contratando, os caras falaram que ele pode ir no sabadão lá, fazer uma entrevista. Aí, deixa eu contar agora, deixa eu contar, maluco. Aí, velho, o Fernando, pé de frango, e hoje, proprietário do Istambul, estão muito bem, graças a Deus, esse menino também trabalha pra caralho, sangue bom, parceiro. Era gerente lá, na Casa Esfira, é, lá na Casa Esfira, era gerente, ele e o Rodrigão. E aí, mano, esse maluco foi lá fazer uma entrevista, velho, e eu não tava. E os caras contrataram o cara, falou, não, vem aí amanhã, vem aí amanhã. Beleza, né, velho? Quando cheguei eu lá pra trabalhar, o Fernandão me chama, falou, contratei um maluco aí pra trabalhar. Falei, é mesmo, é da hora, tal, não sei o que tem, e a gente tava precisando, o bagulho tava bombando. E o pé de frango trabalhava com você já há muitos anos, já conhecia o esquema. Só que o pé de frango, ele tinha um feeling pra pessoas muito bom. Ele conversava com as pessoas, ele tinha assim um, ele conseguia sentir se a pessoa era uma pessoa bacana ou não, era difícil ele errar. e aí ele falou, aí ele falou assim pra mim, falou, ó, amanhã quando você chegar, não assusta com o cara, velho. Não assusta com o cara, porque o cara é gente boa, mano. Falei, puta que pariu, né, mano? No outro dia, chego eu pra trabalhar, tá esse maluco lá, velho. Cabeça raspada, com risco na cabeça, sobrancelha, tudo riscado, cheiro, uns brincos, mano, uns bagulho brilhante nas orelhas, parecem umas bolas de gude, tatuagem até na bunda, não pela tatuagem, que eu tenho também, mas cheio de tatuagem, uma cara de mal encarado, dois médios de altura, uma lapa dessa largura, eu chamei o Fernando lá na frente, falei, você tá maluco, velho? Falei, você tá louco, velho. Você trouxe um bandido pra trabalhar aqui dentro, mano, você tá maluco. Você vai ver. É verdade, falei pra você, ainda mais na época, né? Falei, mano, você tá... Cara de São Paulo, cara de São Paulo, recém-chegado em Atibaia, você tá louco, velho, você tem bosta na cabeça? Não, mano, o cara é gente boa, o cara é gente boa, você vai ver que o cara é gente boa. E porra, eu vou falar pro C, velho, o cara tinha aquela cara de bandido. Mal encarado, porque o cara tava lá, não conhecia ninguém o dia inteiro. Fechadão, E era mesmo nessa época, era mesmo. Fechado, picudo. tal. Mas é uma moça, velho. Você tava em Atibaia há quantos meses? Um ano, né? Eu fiquei um ano, tipo, de prisão, fechado pro mundo, sem relacionamento de qualquer tipo, e de repente, bum, dei as caras pro mundo. Fui estudar à noite, fui fazer supletivo, e fui trampar, né? Agora, me fala uma coisa, a gente veio pela história, que tem uma coisa diferente em você. É, por todos os momentos, tem alguma coisa, uma luz mesmo, alguma coisa, que em todos os momentos, você tinha uma força. Isso que o Fernando viu. De onde vem isso? Isso aí você acha que nasceu com você? É um dom de Deus? É uma dádiva? Ou é alguma coisa que em algum momento, isso, alguém te passou isso? Não, veio comigo. Total. Porque, como eu falei, eu tive uma infância muito complicada, o meu tio fez todas as coisas, as formas possíveis, que eu posso imaginar, pra eu tentar matar ele, e eu não fiz isso. Tipo assim, quando eu era moleque. porque sempre tinha alguma coisa, que até então, pra mim, era desconhecida, que era do tipo, não, não é esse o caminho. Sempre vinha uma mão e, vum, e me segurava. Tanto, meu, no dia que a casa caiu pra mim, foi o dia que o PCC revirou São Paulo inteira, e estavam matando polícia adoidado, os polícias falaram assim, ó, vamos matar esses caras. A gente tava no tamborão atrás. Vamos matar esses caras. e a luz foi que o meu padrasto seguiu o carro da polícia até o IML pra fazer corpo de delito. Não, eles teriam feito a gente. Certeza. Então, a minha vida, ela sempre, ela me, eu já tive umas provações do tipo, passar de raspão, sabe? Esquivar. Sempre, sempre assim, em vários momentos da minha vida. Tanto, depois agora, de negócios, né, de business mesmo, falando, tem coisas que você passa e fala, uou, nossa, uou, me desviei, uou, pedulei. É isso, cara. E o boxe trouxe isso pra minha vida depois, né, eu consegui assimilar melhor. É, todo o lado do boxe, da parte de, mental que você precisa pra lutar boxe, pra você subir num ringue, aí na mão com outro cara, literalmente, disputar força com outro homem. E sem apelar, né, tanto que é a nobre arte, né? Exato, exato, usar a cabeça, né? Então, assim, mas eu sempre tive, eu acredito em Deus, eu tenho Deus como meu salvador e o meu guia todos os dias, a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Isso é muito latente pra mim hoje, porque eu já, de certa forma, hoje, tenho uma outra consciência, tenho um lado meu, espiritual, de ligação com o divino, com o universo, né? Eu encaro Deus como universo, como você, eu, ele, nós todos, às vezes, não sabemos do nosso potencial, nós somos deuses, deuses e deusas. Essa é a minha visão. Podemos fazer tudo, a gente não usa 5% do nosso cérebro, né? Então, a nossa mente, ela realmente, ela é uma dádiva, né? Mas eu sempre tive isso comigo. Então, eu acho que isso que foi o que me moveu, sempre pra tentar mostrar, sabe? Por mais que eu tentasse, às vezes, ficar ali, que nem ele falou, de cara fechada, pá, porque eu era desconfiado, tinha medo, era... Mas foi pouco tempo, né? Pouco tempo, porque em pouco tempo de convívio, a gente também... Fiu que era casca, né, mano? O cara não era nada daquilo que tinha por fora ali, né, mano? O cara era uma moça, mano. O cara não fazia mal. Uma formiga. Eu vou falar pra você que lá a galera era foda, velho. E nós zoávamos. É, zoávamos. Chegava a final de trampo, mano. Não, os caras passavam a mão na minha bunda, mano. Eu falava, porra, mano, você é louco, malandro. Você é louco. Os caras... Ah, vai se ferrar. Passavam a mão na sua bunda. Ah, seu areia seca. Você fala, mano, eu vou matar esse maluco, tá ligado? Só que isso ia... Porra, sabe assim? Muito louco, cara. E o detalhe também, que rolou uma fita lá, na casa de esfirra, rolou uma fita que eu nunca esqueço, cara. Assim, né? A gente tinha um salário, né? Posso divulgar? Lógico. Na época eu ganhava 700 reais por mês, né? Então, assim, pra você... Pra um menino de 17... Pra um menino de 18 anos ganhar 700 reais naquela época, talvez fosse uma coisa tipo, ó, tá trabalhando no começo. Mas eu era um cara que vinha de uma outra situação momentânea de um tempo atrás. Então, aquilo pra mim era tipo dinheiro de pinga, mano. Eu olhava e falava assim, carai, o que eu tô fazendo 700 contos? Só que, irmão... E outra, né? Outra realidade. A Tibaia São Paulo, né? Um mês, mano. É, você pega um salário em São Paulo, um salário em Atibaia, né? E a gente trampava de verdade. Não tinha boi, mano. Às vezes a gente ficava até meia-noite. Ripa, ripa, ripa. Saia cansado e tal. E eu tinha que encarar uma subida de 7km de estrada de terra pra voltar pra casa, mano. Não, era de judiar, né? Eu chegava em casa uma e meia da manhã, duas horas da manhã. A pezão tinha nem uma baixa. A pezão, nada, nada. Eu cheguei a levar ele umas vezes, que era muito tarde. Fiquei no carro e ia levar ele. Mas eu de carro pra levar, eu falei, caralho, velho. E assim, e aí eu lembro de uma situação uma vez que o Carlinho foi me pagar, né? Grande Carlinho, parceiro meu. Esse cara aí é um cara que eu tenho como inspiração. Falo isso até abertamente. Porque é um cara que me motivou de uma forma que talvez ele nem saiba, mas eu sou muito observador, né? Sempre fui. E me espelhei em alguns aspectos nele, sabe? E ele chegou um dia pra me pagar e ele me deu 800 reais. Ele pegou e me deu 8 notas de 100. E aí eu meti no bolso, nem olhei. Falei, obrigado, Carlinho. Valeu, obrigado, baby. Valeu, valeu, valeu. Entrei no... Era no meu primeiro mês de trabalho. No meu primeiro salário. Entrei no banheiro lá e tal. Eu falei, putz, o dinheiro tá aqui. Fui contar. Aí eu comecei a contar 1, 2, 3, 4, 5, 8. Falei, não, tem que ter 7. Aí eu, ô, 8. Deu sem conta a mais, mano. Aí já veio aquela fita toda, sabe? Do tipo assim, mano... Não tem meio certo. Tem meio errado. Ou é certo, ou é errado. Eu cheguei lá na salinha dele. Falei, Carlinho, você me deu 100 reais a mais, cara. Aí ele é o louco, baby. E deu uma risadinha assim, ó. Eu falei assim, ele me testou. Aí depois, conhecendo ele, vendo como é que o cara era sistemático e tal, não ia dar um vacilo desse. Tipo, mas talvez até pra quebrar o gelo pra ele mesmo. Pra ele ver quem que ele tava lá dentro. Porque ele não tinha controle, né? Não sabe se eu era um cara que eu mexia no caixa, se eu fazia alguma coisa errada. Não sabe. Você contratou, o cara começou. E aí, esse momento crescendo, né? Crescendo demais. Era todo mundo aqui embaixo? Não, tava crescendo muito, absurdo. A gente trabalhava igual gente grande, irmão. Não tinha boi. Era trampo, 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 mano. Eu fazia... Na época, eu fazia suco lá. Eu... Grupo C, teve dia que eu contei mais de 300 suco eu fazendo, mano. Pá, pá, 300 suco. Fora, todos os outros correm. Então, era de verdade. E aí, eu olhei e falei Não, toma isso aqui. Cara, esse dia... Esse dia foi o primeiro dia. Isso é um momento importante. Esse foi o primeiro dia da minha vida que eu... Dos últimos dois, três anos eu não tive pesadelo, irmão. Muito louco isso. Eu não tive pesadelo nessa noite. Eu dormi. Dormi, tá ligado? Todas as noites... Antes desse processo, durante... Eu sonhava. Eu morri. Eu sonhava que eu tava fugindo. Eu sonhava que eu tava tomando tiro nas costas e acordava. Eu sonhava que eu tava pulando o muro que a polícia tava invadindo. Eu tinha esses tipos de pesadelos, cara. E esse dia, eu nunca vou esquecer que foi um dia que eu dormi, cara. Sabe assim? Esse dia... Sem manga. Exato. Ter devolvido essa grana, ter olhado pra mim e ter tido esse reconhecimento do tipo assim, eu fiz o que era certo ser feito. Foi o primeiro dia que eu voltei a dormir sem ter pesadelo, cara. Todas as outras noites era quase, assim, direto. Sonhava que eu tava, meu, tomando tiro nas costas, que eu tava fugindo, que eu tava correndo, que tavam invadindo minha casa. Eu acordava durante a noite, acordava suado. tinha muito isso, muito latente na minha cabeça. Era uma lembrança ainda muito ruim de tudo, sabe? E esse dia eu olhei e falei, caraca, cara. Eu voltei a dormir, mano. Eu dormi com 700 contos no bolso, irmão. Mas foi... Parecia que eu tava... O Senzão ficou lá mesmo. O Senzão voltou pro Carlinho. Não teve dúvida. O Senzão já que foi legal. Dali não sai, mano. Eu mereço, hein? Posso falar um negócio pra você? Dali não sai, velho. Posso falar um negócio pra você? Esse 100 conto não foi errado, mas nem fudeu. Nunca, né? Faz 30 anos que o Bastião faz os pagamentos pra eu poder fazer. Nunca veio um real a mais, velho. Nunca veio um a mais. Bicho é foda. Bicho é foda. Bicho é dez. Não, mas eu ganhei essa fita, né? Eu olhei ali e falei assim, pra mim isso é um divisor de águas. E é, realmente é a vida, é o universo ele te testando, né? É, tipo, colocando na sua frente. É o mesmo? Fica igual, na verdade, a gente sempre sabe a coisa certa a fazer. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Você pode escolher e te dar uma desculpa por escolher o errado. Mas saber o que é certo, velho, em todo momento a gente sabe. Às vezes a gente se engana e vai pro outro lado. E era nítido, pra nós, que tava trampando, depois de pouco tempo de convivência, era nítido que o cara vestia uma armadura pra se defender, sabe? Do sistema, de coisas que o cara era... Porque o cara era muito bonzinho, mano, nós chegava... Tinha dia que nós fechávamos aquela casa de esfirra, meia-noite, uma hora. E a atração... Vários dias, né? Vários dias. Várias sextas, né? A atração de final de semana era... Sexta, sábado. A atração era derrubar esse maluco, mano. Mano, vinha a casa de gente inteira. Juntava em seis, sete, negro, velho. Tinha uns detidos a luta do outro. Tinha uns metidos. Nós juntava em seis, sete, velho. Eu catava numa perna, o pé catava na outra, o Rodrigo segurava um braço, o Joãozinho segurava o outro, aí vinha um, mudava nas cinturas, chacoalhava o cara pra lá, chacoalhava o cara pra cá, e nada. O cara abria as duas pernonas, assim, mano. E maldado que derrubava o cara. Aí vinha o bambam, mano. Dava o jump no pescoço dele, encaixava o mata-leão aí. E nós íamos até tombar, né? A hora que tombar, saia todo mundo comemorando. A atração era isso, mano. Tinha dia que nós cismava, já começava a ameaçar ele já antes. Fala, hoje nós vamos pegar o bambam. Rolava, rolava isso não, filho da puta. Hoje nós vamos pegar o cera, a atração, mano. Rolava isso, cara. Tentar derrubar esse maluco no chão, mano. Que doido. Caralho, velho. Tinha que juntar seis, sete pra derrubar. Que época, cara. Aprendi muito, né? Aprendi muito. Aprendi muito na Casa Esfia. Foi um trabalho pra mim que eu olhava e falava, cara, o que eu posso aprender com isso aqui, né? Porque não era a minha área, não era o que eu queria fazer pra minha vida. E aprendeu a fazer de tudo, né, mano? Aprendeu a fazer de tudo, exato. Chegar lá e falar assim, mano, você sabe picar tomate? Falei, picar tomate, mano? Ó, é isso aqui, ó. Vai fazendo aqui, papapá, e pega... Tá bom. E começava, não, tá errado, assim. Aí, salsinha. Sabe picar salsinha? Não. Junta tudo. Hoje é isso. Cara, sabe limpar coifa? Sabe limpar banheiro? Sabe fazer isso? Sabe fazer aquilo? Sabe arrumar tal coisa? Sabe? Não tinha esse ensinamento. Não tinha passado por esse tipo de ensinamento na vida. E passei. E na época eu achava um porre, né? Achava um saco. Falava, porra, mano, tem que fazer isso. Não acredito, caralho. Porque, eu volto a falar, minha visão ela era grande, sabe? Minha visão ela era grande, do tipo assim, cara, eu preciso fazer... Eu ainda não tinha encontrado. Era uma coisa do tipo, cara, tá pairando, tá aqui, ó. Eu não consigo pegar, mano. Isso me desesperava. Ele sempre teve esse... E ele sempre teve, né? Pelo menos naquele momento que ficou com a gente lá, quase quatro anos lá, entre o primeiro período e o segundo, quase quatro anos você conviveu com a gente. Era nítido pra gente. Sempre teve essa ambição de... Não é nem uma ambição, né, mano? É um desejo de crescimento, de fazer alguma coisa a mais e coisas. É um desejo de sempre e sempre dentro do box, né? Sim, sim. Sempre dentro do box. Sempre nada. Sempre nada. Porque eu lembro dessa época que eu te conheci e a minha... Eu não tinha só essa referência de você no box. Eu tinha a referência de você... Do rap. Do rap. Como é que foi essa história do rap? Mas assim, o rap... É, então, mas por detrás tinha o box, né? Sempre tinha o box. Sempre teve o box. Eu não conhecia. É, não, teve um... Eu sabia agora. Sim, sim. Durante esse processo todo que eu falei pra você, desde o começo ali, até de ter feito o começo do box, eu sempre vivi a cultura do hip-hop, né? Sempre teve muito latente pra mim, porque na minha escola tinha aquela influência. A pouca lembrança do meu pai biológico que eu tinha, que foi muito ausente na minha vida, eu lembro dele escutando rap, então isso era muito latente na minha vida. E aí eu quis me desafiar. E aí eu comecei a escrever. E aí eu comecei a pegar umas instrumentais. É incrível, né, velho? Escrevi o rap, velho. Cara, aí com o meu dinheirinho, às vezes, que eu ganhava na esfirra, eu ia no estúdio, gravava, tá ligado? Você produzia? Como é que funcionava isso? Não, não, eu escrevia e ia pro estúdio pra produzir, né? Às vezes eu chegava até com uma instrumental, ó, muda isso, muda aquilo e vamos fazer. E pá, e tal. Então eu cheguei a fazer umas músicas, eu fiz na época seis músicas. Fiz uma demo. E aí eu tive um contato. E essa época eu achava que ia dar certo o rap, né? Eu tava muito, assim, decidido do tipo, vai dar certo o rap, vai dar certo o rap. Porque todo mundo falava, meu, o seu som tá da hora, tá estourando e pá, não sei o quê. Eu já comecei a ver uns caras na rua andando, escutando meu som. Cara, longe, muito longe do que é hoje, né? Hoje você tem um clique, você tem a música. Olha, não é por nada, mas se fosse hoje, acho que eu teria estourado, cara. Hoje, assim, sabe? Lógico, com outro contexto. Tem essas músicas ainda? Tem lá essas músicas ainda? Eu tenho, tem alguma coisa. Tem. Oi, Patrô, não escutaram a casa devia, cara. Tem alguma coisa, tem alguma coisa. Oi, Patrô, eu me escutava. Eu lembro, mano, das músicas. Eu lembro que a gente escutava. E aí eu cheguei e teve uma época que eu tava muito de saco cheio lá do trampo, né? E eu falei assim, cara, eu vou sair fora daqui e eu vou tentar a música, né? E os caras, pô, eu falei, vou fazer um acordinho, alguma coisa pra, mano, pra ter uma graninha, pelo menos pra me segurar uns meses, pra eu, bum. Sozinho, sem empresário, sem produtor, sem nada. E aí eu catei, na época, fiz uma rescisão, peguei um dinheirinho, porque eu tava trabalhando já pra fazer, acho que uns dois anos, dois anos e meio, né? Tinha quase três anos, né? É. Eu tava lá, né? Aí eu falei, cara, vou pegar essa grana e vou investir. E aí eu fui lá, fiz isso, tal, fiz a demo, tirei foto, coloquei roupa, pá, montei o figurino. E cheguei num produtor, que era um cara, na época, que era produtor de um rapper hoje, que ficou até famoso aí. E foi um fato bem interessante também que aconteceu, cara. Bem bizarro, na verdade. E esse cara, eu conheci ele no centro, em São Paulo, numa loja de disco, né? Eu ia muito pra, às vezes, pra pegar um sampler, alguma coisa. Na 24 de maio mesmo. Na 24 de maio. Lá no subsolo. Lá no subsolo, é. E o cara era a dona da loja, que tinha uma moeda. Aí ele, pô, você faz rap, tal, qual que é, tal. Escutou por cima e falou, pô, vamos conversar. Falei, beleza. Aí um dia ele pegou e marcou comigo. Vai na minha casa, me mostra o seu som, tal, beleza. E eu fui, cara. Meti minha melhor roupa, o relógio, todo o figurino, minha demo ilustrada. E falei, mano, é hoje. Esse cara é o produtor do fulano lá. É hoje. Devo era um CDzinho. Era um CDzinho de seis músicas, na época. E eu cheguei no apartamento dele, no Tatuapé, em São Paulo. Eu desci no metrô, ele me pegou na frente, um carro legal. Entrei no carro dele, apartamento, tal. O cara, pum, eu pedi uma pizza, pedi um vinho pra nós, não sei o quê. Falei, beleza. A demo tá aqui, irmão. Aí ele, é, não, legal, deixa aí. Mas me conta mais de você, me fala mais e tal. Falei, então, irmão, o bagulho é louco. É o seguinte, mano, tô com o bagulho aí, certo? Vamos desenrolar essa ideia aí. Ah, não vem com isso aí de fora aí, não. Ah, não tomou o vinho, não gobeu a pê. Não gobeu a pê, não gobeu o produtor. Esses caras aí, mano. Não, não, não é te louco, não. Isso aí você não tinha contado pra nós lá, né, Fih? Não, mas foi nessa época que eu fiquei fora. Mas quando voltou, ficou fora. Voltei, não voltei. Os caras lá, né, nessa vida. Não, aí o cara veio com umas ideias tortas. E aí eu tive que sair de lá. Tipo assim... Sabe, com a cabeça do tipo, cara, o cara acabou com o meu sonho, manja. É isso que eu vou ter que pagar. Esse é o preço que eu vou ter... O cara nem escutou minha música, irmão. O cara já foi direto e reto. Tipo assim, ai, não sei o quê, pô. E as coisas podem ser diferentes, né, e tal. E como assim, mano? Eu tô na pegada da música e tal. Ele falou, pô, eu trago muita coisa lá de Nova York, eu viajo pra lá direto e tal, né. Sempre trago umas roupas. E o cara sabia que eu gostava, né, de coisa boa e tal. As roupas dos rappers e tal. Paulo Ralph Lauren e tal. Não, que tem umas cuecas da Paulo Ralph Lauren. Eu falei, pô, irmão. Vou pegar uma pra você vestir, você... Exatamente isso. Eu tenho aí, você não quer levar e... Sei lá. Experimenta a ver se serve. Vê como é que fica. Fica legal. E você falou, irmão, você tá entendendo o bagulho errado. Eu vou embora. Agora. O bagulho não ficar louco aqui dentro. Aí ele... É assim, as coisas podem ser diferentes e tal. Abri a porta, chamei o elevador. Eu falei, irmão, na moral, mano. Fechei a porta da casa dele e saí fora. Lá eu saí, irmão, chorando, mano. Chorando, tipo assim. Acabou com o meu sonho, tá ligado? Acabou com o meu sonho do tipo, porra, é isso que eu tenho que passar pra ter aquilo, mano. Pra ter aquele sucesso. Como é que ele chegou em você? Chegou porque eu frequentava a loja, né? Eu ia lá pra comprar, às vezes, uma demo, um CDzinho, alguma coisa. Ah, você já tava paquerando uma louca. Você já tava paquerando uma louca. Cara mais velho, tal. Com esses papos, cara. Aí, meu, eu me senti um bosta, cara. Juro. Me senti mal, assim. Tipo, porra, meu. O que que aconteceu, tá ligado? É isso que as pessoas passam. Eu comecei a julgar, sabe? E ver, tipo, ah, fulano tá lá porque fez o teste do sofá. Que deu porque comeu, né? Tá ligado? Tipo assim. Então, isso me... Mano, de verdade, isso me broxou, assim, sabe? Mas você não chegou a entrar no... Porque também não é todo mundo assim, né? Tem a galera séria. Sim, lógico, né? Tem contatos com outros professores. Não, depois disso eu falei assim. Chega. Vou procurar outra coisa pra eu me fazer. Nessa época eu voltei a treinar boxe, né? Voltei a treinar, tal. Já em Atibaia. Já aqui em Atibaia. E aí, voltei devagar, aquele esquema. Mas com uma ambição do tipo assim. Puta, eu gosto disso, cara. Isso é o que eu faço e faço bem. Mas nessa época, não foi nessa época que você tava meio voltando ter um contato com o pessoal da Seleção Brasileira? Sim, é. Foi nessa época. Foi na sequência, exato. Mas você treinava naquele jeito sozinhão ou treinava com a turma? Não, não, não. Eu voltei a treinar em Atibaia, né? Na Academia do Negão, na época. Que era o único que tinha boxe em Atibaia. Cheguei lá, contei um pouco da minha história pra ele. Eu falei, já tive um contato com o boxe, tal. Não sei o quê. E, pô, quero voltar. E aí voltei, contei pra ele do meu problema que eu tinha tido e que a minha intenção era um bagulho sério. E voltei a treinar, ele me deu uma atenção, tudo. Cara, só que o meu dinheiro acabou, né? E você tinha quantos anos aí? Uns 20? Eu tinha quase 20. 19 pra... Não, 20. 20 anos. 20 anos, mais ou menos. O que aconteceu? Eu peguei e falei pra ele. Falei, ó. Agora eu preciso, mano. Meu dinheiro tá acabando. Eu vou ter que voltar pra curar um trampo. O que que eu vou fazer? Lá vou eu. Volta o cão arrependido. Volta o cão arrependido com o rabinho entre as pernas. Ah, mas tinha deixado a porta abertíssima, né? Não, aberta, aberta. Total, total. Saiu super, super de boa. Saiu como pieta, né? Saiu como graças a Deus. Exato. Saiu pra tentar mesmo. Até quando ele saiu, ele tinha falado pra nós que ia tentar. Ah, que coisa e tal. E a porta ficou totalmente aberta. Total, total. E eu cheguei lá e, novamente, fui muito bem recebido. E, cara, e voltei. Só que eu já voltei numa outra responsa lá na época ainda, né? Eu já ficava... Aí eu já não... Não ficava lá atrás. Digamos assim, eu já não me fodia tanto, entendeu? Já tava um pouco mais. Era uma orelha menos seca. Já era um... Aí eu já ficava mais no caixa. Já, pum, falava, pá, beleza. Aí, cara, o que aconteceu? Os treinos começaram a aumentar. E aí começou a me exigir mais. Aí eu comecei a falar pro Alan. Eu falei, ó, Alan, é o seguinte, irmão. Eu preciso sair mais cedo. Desconta do meu salário. Comecei a dar meus pulos. Comecei a fazer umas lutas. Exato. Comecei a lutar. Duvido você contar aquela luta lá. Puta, conta. Puta, conta tudo. Cara, aí as coisas começaram a acontecer em relação ao treino e ficou mais responsa. Eu falei, pô, acho que isso aqui tá começando a vir de novo, sabe? Aquela vontade de vencer dentro disso e tal. Eu não mancho. Só que eu cortava você um pouquinho. Tem federação? Como é que funciona essa parte? É uma federação de boxe brasileira? Na verdade, tem confederação, tem federação. Hoje em dia tem um monte até. E você se filia pelo Negão. Como é que funciona? Eu treinava, na verdade, a gente, nessa época, eu comecei a lutar, eu lutei pela Goal Fight, que era federada na Federação Paulista de Boxe, que tinha, pagava lá uma... A Goal Fight era do Negão, né? A Goal Fight era do West. Do West, né? Mas o Negão dava umas aulas lá. Do West, né? Do West, né? Sim, o Negão começou a dar aula lá, né? Porque ele tinha ficado um tempo fora, voltou, e aí tava dando aula lá, e a gente começou a treinar e tal. E aí, meu, eu comecei a correr, tipo, pô, preciso arrumar um patrocínio, alguma coisa, né? As coisas começaram a acontecer de uma forma que começou a ficar legal, já ia pro spa, a gente já dava um trabalho pros caras, já comecei a meter umas mãos, eu falei, pô, tá ficando legal, tal, não sei o quê, vou voltar, vou lutar, vou pra cima. E aí, comecei a trabalhar bem menos do que eu trabalhava, assim. Fazia um horário diferente. Fazia um horário diferente, ganhava menos, mas naquela intenção, naquele momento, o meu foco voltou, assim, total. Eu acordava às quatro horas da manhã, eu ia correr às quatro horas da manhã. Eu voltava pra casa, eu tomava um banho, eu dormia. Morando lá ainda, morando lá no meio do mato. Eu saia pra correr no meio do mato quatro horas da manhã, irmão. Poucas ideias, blusa, tá ligado? Fechado e bum, correndo, mano. Correndo, vou, eu vou, eu vou, 10km, 8km, 12km, todo santo dia. Tinha nem noção muito, né, de parte mais treino certo e tal. Eu fazia o que o meu instinto mandava. Que era, tal, o tempo todo, de alguma forma, treinando, aprendendo e tal. E aí, treinava na parte da manhã, né, o que eu conseguia treinar. Aí eu consegui um patrocínio, na época, foi começando a acontecer as coisas, né. Consegui um patrocínio na academia, na Lucena, na época. Os caras me liberaram pra treinar lá. Aí depois eu consegui um patrocínio de uma imobiliária. Imobiliária, os caras já me davam suplemento, já me davam mais uma merrequinha de dinheiro, pouquinha coisa. E aí eu conheci um cara, que era o Olavo, falecido Olavo, que foi um grande parceiro pra mim. E foi o cara que, tipo assim, que conseguiu, primeiro, realmente, dinheiro, assim, alguma coisa, né. Próximo do que eu ganhava pra trabalhar. Como empresário? Como é que funcionou? Não, ele era empresário, mas ele falou assim, ó, Diego, eu quero que você se esforce pra treinar, mano. Então, eu sei que você tá trabalhando e tá tendo que se virar. Você entra uma da tarde no trabalho, sai à meia-noite, uma hora da manhã. Você acorda às quatro horas da manhã pra correr. Você volta pra casa, dorme, acorda, sete, oito horas da manhã de novo, pra treinar até meio-dia. Toma um banho, uma hora você tem que estar no trampo. Sua vida tá assim, eu quero que você... E você tem talento. Eu quero que você só treine. Então, eu vou te dar uma merreca. Ele me deu, na época, meu, quinhentos reais pra cada dois meses, né. Mas eu olhei e falei... É, já era. Dá pra se virar. E aí, eu fiquei pouco tempo na casa desfia. Fiquei, sei lá, um ano, alguma coisa do tipo. E falei pros caras, falei, olha lá, é o seguinte. E nessa época, o que aconteceu? Eu voltei, eu descobri que o meu ex-técnico, que era o meu primeiro técnico, o Claudio Ares... É, eu lembro dessa ficha aí. Tinha virado técnico da seleção brasileira de box, mano. Aquele que mandou se apanhar da menina. Aquele que mandou se apanhar da menina. Eu descobri aquilo e eu falei... O Claudio, técnico da seleção? Não. Não acredito. E aí, eu já, boom, ouvi meus pauzinhos, fiz contato com ele. Falei, olha, Claudio... Também sozinho? Sozinho. Sozinho, seguindo o meu instinto, mano. Seguindo o meu instinto. O Claudio, é o seguinte, tô treinando aqui a Tibaia, tal. Já tô lutando, tô fazendo assim, tô fazendo assado. Treino conforme eu posso, tal. E aí, cara, ele falou, ó... Vem pra cá, vem conhecer a casa aqui. Como que tá? Era no mesmo lugar, inclusive é no mesmo lugar, no Jorge Bruder ainda. A casa da seleção brasileira ainda é lá hoje. Mas com outra estrutura, né? Uma outra fita. E aí, fui lá, meu, meus olhos brilharam, né, cara? Aí, eu olhei e falei assim... Ele falou, ó, você tem chance, cara. Só você, né, trazer resultado e começar a mostrar as coisas. Falei, beleza. Então, é isso. Cara, pedi as contas da casa de esfirra e abracei as ideias. Aí, foi muito rápido, cara. Coisas assim de... Sei lá, seis meses eu já tava lutando. Lutei. Meu, eu tive luta... Que ele até zoou. Mas teve uma luta que eu fui... Eu fui lutar com o cara. Cara, fui nocauteado no primeiro round, cara. Dezoito segundos de luta. Mas perdeu a luta antes, né, mano? Perdi a luta antes, né? Total, total, total. Perdi pelo meu psicológico, pela situação. O cara contando pra nós aí na casa de esfirra, indignado, velho. Ele tava indignado, mano. Eu tava bem, né? Fisicamente, eu tava... O cara tava treinando bem, tava pá, tava não sei o que. Mas ainda não tava do jeito que precisava, né? Lapidado, não tava lapidado. É, tava bruto, tava bruto. De técnica. É, lapidado na técnica. Tava brutão, mas ainda não tava lapidado, né? E aí, mano... Mas tinha total chance. E não tava lapidado. Acho que lá na casa de esfirra, nós deixamos o cara muito bonzinho. Muito bonzinho de novo. E aí, você me corrige se eu tiver errado. Na hora da fila da pesagem, na fila lá da pesagem, pra luta, ele chegou, o cara encostou do lado dele, assim, um cara que ele nem sabia quem era. Foi lutar com o Negão, né? O Negão que era o técnico. É, é. Era, né? E aí, isso ele contando pra nós lá. Você imagina, né? Nós lá na casa de esfirra. Ele falou, meu, e aí o cara chegou do meu lado, eu olhei pro cara e falei, e aí, cara? Beleza. O cara olhou pra mim e rosnou pra mim. Poucas, Zé. O cara olhou pra mim. Eu falei, vixe, mano, o bagulho é de verdade. Aí, a hora que chegou pra pesar, aí que ele foi ver que o cara que ele comentou era o cara que ia lutar. O cara já sabia, né? O cara sabia que ia lutar com ele e ele não sabia que lutava com o cara, velho. Aí, desse cara que pesou, o cara falou... Já entrou, né? Com o psicológico já completamente abalado. Que é o que manda, né, mano? Total. Que é o que manda, né, mano? Total. Nessa época, eu lutava no super pesado, acima de 91 quilos, né? Então, eu lutava com um cara de 120. Eu pesava 100, 105. Sem limite, não? Não tem, pra cima, é. Então, assim, às vezes eu tava com um cara de 125, 130 quilos. Meu, era uma semana de dor de cabeça, né? Se eu fizer uma luta de três rounds, era uma semana com dor de cabeça, irmão. Era insano. Então, assim... Por causa das pancadas? Das pancadas na cabeça, é. Das pancadas na cabeça. Deixa eu entender um pouco. Eu não manjo muito de boxe, né? Manjo as lutas daquela época que o boxe era, né? Viu o Maguila, viu o Holyfield, viu o Tyson, né? Você tem o boxe olímpico, que é o de capacetinho? Não tem mais capacete. Nem o olímpico? Nessa época ainda tinha. Nem o olímpico não tem mais? Não, não, não. O olímpico. E o capacetinho funciona? Porque você tomou um pau da menina... Não, o capacete é pior. O capacete é pior. O capacete é capaz de tirar um pouco de reflexo? Ele bagunça a sua visão quando ele mexe e o capacete, ele... Ele piora a absorção do golpe, né? Então, por isso que foi tirado o capacete. Por quê? Porque espalha mais? O que que é... Porque é uma espuma. Então, quando bate aquilo, o seu cérebro balança mais ainda lá dentro. É uma coisa tomar um tapa na cabeça de capacete morto, né? É, é horrível. Você fica zonzo. É a mesma coisa. Então, assim, aí se ligaram nisso. O capacete, na verdade, ele evita um corte, alguma coisa ou outra. Mas, no geral, cara, ele prejudica mais ainda. Então, a Aiba, que é o órgão maior do boxe mundial, tirou o capacete no boxe amador. E o profissional sempre foi sem capacete, né? E o seu era amador. Amador, olímpico, né? Eu sempre lutei no boxe olímpico. Até porque o profissional no Brasil é muito desvalorizado. Então, às vezes, você tem atletas aí... Por exemplo, eu fui campeão paulista em 2011. Na sequência, eu ganhava uma bolsa, né? Bolsa atleta. De 900 e pouquinho por mês. E um profissional, o cara lutava, tipo assim, treinava três meses pra fazer uma luta e ganhava mil reais, dois mil reais numa luta. Só pra dizer que, pô, luto no profissional. Mas, às vezes, o cara tinha a mesma qualidade do que um amador, entendeu? E as regras são diferentes ou as regras são as mesmas? As regras são diferentes. Não, no boxe profissional é diferente. São mais rounds, é uma série de outras coisas. O cara luta sem camiseta, você luta dez, às vezes, doze rounds, né? Depende do tipo de competição. Mas a regra em si, não, né? Não, não, não. Mais a quantidade de rounds. Exato. O que muda um pouco é a questão do juiz, né? O juiz interpreta de uma forma no Olímpico e de outra forma no profissional. O profissional, às vezes, ele analisa mais, tipo assim, a contundência. Às vezes, você tá defendendo aqui, se você levou o golpe e o juiz entende que você sentiu o golpe, mesmo defendendo, o juiz, às vezes, já leva pro lado do cara. O juiz de fora do ringue. De fora do ringue, é. E agora, no amador, muitas vezes, a defesa ali que você tá fazendo ali, ela realmente não tá contando ponto nenhum pra quem tá batendo. Então, o cara não tá marcando ponto. Ele vai marcar ponto a hora que ele realmente entrar. E também não marca pra defesa. Uma defesa não marca ponto pra defesa. Não, não, não. Só o ataque que marca ponto. Exato, só o ataque que conecta, né? Então, tem essas pequenas diferenças, né? E muitas vezes, o profissional, ele vai mais pra aquela questão do nocaute, de derrubar, de acabar a luta. E o boxe olímpico tem mais aquela maestria de, tipo, conectar golpe. De ser realmente um jogo, né? De, pim, conectar, pim, 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 entrar e sair. Então, o boxe olímpico, ele é muito mais... Você vê que os caras pulam. Tanto que a contagem de golpe, né? Sim, e é muito golpe, né? Aí você vai vendo lá, às vezes, quando tem marcado lá, não sei quantos golpes. 70, 80, 81, vai subindo. É o que tá conectando, né? E a única divisão de categoria é o peso. É o peso, é o peso, é o peso. O cara não interessa a idade. Não, não, não. É o peso. É o peso que determina. Então, eu fiz algumas lutas com 91, acima de 91 quilos. E aí, me dei melhor depois, abaixo de 91 quilos, né? Que é pesado, até 91 no boxe olímpico. É 90 e pouquinho. Antes de 91. E acima de 91 também é um caralho, né, mano? Você pode ter 100 quilos e o outro ter 130, né, mano? Exatamente. É muito... É muito... É... Distante. Muito distante. Então, abaixo de 91 quilos, eu me dei melhor. Porque eu ficava magro, esguio, né? Parra, envergadura, abração. Então, minhas melhores lutas, assim, mais bonitas, eu fiz abaixo de 91 quilos. Só que pra bater 91 quilos, era um inferno na terra, né? Pra mim... Aquele processo da... Todo o processo de desidratação, toda essa questão de... E é isso mesmo? Você tem que bater o peso na pesagem. Na pesagem. E pôs esse fogo. Não, descia da balança, três guetorei de pra dentro... E macarrão. Macarrão. Destruía, tomava um açaí. Quando eu... Cara, ó, pra você ter uma noção, eu já cheguei a pesar, tipo assim, 91 na pesagem. No dia seguinte, eu tava pesando 103, 104 quilos. No dia seguinte, cara. No dia seguinte. O corpo, ele faz assim, ó, parece uma esponja. Suga. Tudo que você colocar pra dentro, ele suga, suga, suga. Aí você chega, às vezes, na frente do cara pra lutar, né? Parece até disproporcional, né? Que você... Tipo, pô, ganhei todo esse peso. Às vezes, o cara já é daquele peso. Tipo, o Alan tem 91 quilos, por exemplo. E eu desço pra bater 91. Então, eu chego na frente dele com 91, mas no dia seguinte, cara, eu já tô... Chega comigo com 91, eu falo, não, dá pra bater nesse maluco. Aí chega na luta, o cara tá com 103 e eu com... Exato. Dá essa diferença. Então, assim, aí as coisas foram acontecendo, né? Voltando a falar sobre toda essa parte. Rolou a oportunidade da seleção, né? Logo após, assim, eu ter saído lá, poucos meses depois, eu fui convidado a treinar junto com a seleção. Eu fiquei, tipo, como um B na seleção. Então, tinha lá o peso pesado, acima de 91, que era o... Digamos assim, o titular. E eu tava abaixo dele, né? Eu era o sparring dele. Eu fazia todo o trabalho junto com ele. Então, essa foi uma outra experiência pra mim que foi única, assim. Ver caras que hoje estão despontando no boxe. Eu tava lá perto do Robson Conceição, Everton Lopes, Yamaguchi. Vários caras que despontaram depois o próprio esquiva, né? Então, tinha a oportunidade de estar com aqueles caras ali, né? Vivenciar o boxe. Aí, eu tava morando já em São Paulo, ficando lá. A galera da seleção do A, eles ficavam no alojamento. Eu ficava na casa de um amigo meu. Então, eu ficava de segunda a sexta-feira em São Paulo, vivendo o boxe. Respirando o boxe. E, de final de semana, eu voltava pra Tibaia. Cara, tive uma lesão no meu ombro, que me tirou de toda essa situação. Eu rompia oito ligamentos no ombro. Como? Em luta, não? Esparrem, cara. Preparação, cara. Preparação pra luta. Preparação pra luta. Eu tive essa lesão. E foi um bagulho, assim, que foi um divisor de águas também. No ponto do, tipo, assim... Não sei se eu tenho condição de... De lutar em alto rendimento, mas... O que eu vou fazer na minha vida? Com quantos anos? 20... 20 pra 21. Qual que é o auge de um lutador? Cara, é difícil falar, mano. Hoje em dia... 20 pra 21? Não era mais? Será? Hoje em dia... Pra 21? É mais, né, mano? 22? Não, 21, 21. Tinha uns 21. Não pode ser, mano. Não pode ser, porque você entrou lá na Esfirra com... 18 anos. Com 18. Vamos contar 4 anos lá, mano? É, eu não cheguei a ficar 4 anos. Não, acho que fiquei uns 3 anos. Não, mas nesse... Dois anos e meio, e aí depois... Eu fiquei dois anos... Eu lembro. Dois anos e sete meses. Fiquei. E aí depois eu saí. Fiquei um tempinho, uns seis meses fora, porque eu acho que foi o que durou o meu seguro-desemprego. Uns seis meses. E voltei, né? E fiquei lá quase um ano depois, né? Então eu devo ter saído da casa de Esfirra com uns... 20 para 21. Quase 20 para 21, eu acredito. Ó, com 21, eu tava com... Isso foi em 2011 já. Um ano, 2011 já. Já tinha saído da casa de Esfirra. Saí da casa de Esfirra em 2010. 2010. 2010. Foi, 2010. Tem até minha carteira, até hoje, lá marcado. Todos os... LCA, Carvalho, lanchonete. E aí o que acontece? Após essa situação de ter acontecido esse negócio do meu ombro, esse cara que eu falei pra você... Se pá é isso mesmo, velho. Porque que já mudou da Esfirra com o Estalpano, tem oito. Passa muito rápido, né, cara? Passa com 32, menos oito e quatro. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, uns 22 anos, eu acho. Aí o que acontece? Na sequência, esse cara, o Olavo, que era o meu patrocinador, que me ajudava, ele me deu um conselho e falou pra mim assim... Cara, por que você não começa a dar aula? Aí eu falei assim... Pô, meu, dar aula? Isso não é pra mim. Eu não sei conversar, eu não sei trocar ideia. Eu sei entrar no ringue. Era só o que eu sabia fazer. Eu não gostava de ficar de papapá, tá ligado? Na verdade, você achava isso, né? É, eu achava. Eu falava, e eu também tinha uma certa, tá ligado? Uma certa, um preconceito, né? Eu falava assim, não, vou ficar pagando simpatia, vou ficar trocando ideia. Até mesmo porque a gente que convivia era isso. Quando você chegava, você era amarrado, mas depois que você tava lá, você comunicava bem pra caramba. Todo mundo gostava do ser, né? Exato, 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 exato. Cativante. Tinha aquela capa, né? Porque era o que minha vida tinha feito comigo até o momento, então você precisava de uma defesa, uma autodefesa. E aí eu falei, não, dá aula não. E aí, cara, o que aconteceu? O Olavo, que me patrocinava, que me ajudava, que era um cara que me estendeu a mão, que foi um puta de um cara decente, ele chegou e falou assim, meu, pensa sobre isso, mano. Começa a dar aula, cara. Até porque carreira de atleta não dura muito tempo. Por mais que você desponte, cara. É curto, né? É curto o tempo, pensa nisso. Como é que o Olavo te achou? Treinando com o Negão. Ele era aluno do Negão. Ele era aluno do Negão e ele me via treinando lá, tal. Às vezes fazia uma brincadeirinha junto comigo, tal. E aí ele gostava de mim. A gente foi criando uma certa amizade, né? E aí, cara, esse cara, eu lembro disso como se fosse ontem. Quem me ligou na época foi o Hércio ainda. Era um sábado. Aí o senhor me ligou e falou, chorando assim, Diego, mataram o nosso parceiro, que ele era amigo do Hércio também. Falei, como assim? O que você tá falando? Mataram o Olavo, mano. Aí eu fui descobrir depois que o Olavo tinha sido assassinado. Foi até uma história minha famosa, tá? Brigou com o vizinho dele no condomínio, tal. Passava com o carro rápido, caralho. E aí o cara matou ele, mano. Deu uns tiros nele por causa que o cara... Piloto, né? É. Exato. O Olavo é o Pedra Grande lá, né? É, acho que é. É, acho que é. Cara, e aí eu falei, cara, perdi meu chão. Tipo assim, porra, tô sem nada agora, né? Porque era o cara que tava me dando uma grana, eu já tava... Não tava mais treinando, o ombro fodido. O que que eu vou fazer da minha vida? Perdi um cara que acreditava pra caralho em mim. Já encerrou? E aí eu olhei e falei, cara, será? E aí como eu já tinha aquela ajuda da Lucena, né? A galera também lá foi 100%. Porra, do começo ao fim, o Nando lá, os caras, o Robertão, 100%. Os caras falaram assim, Diegão, cara, a gente tá precisando de alguém pra dar aula de boxe, cara. Não tinha aula de boxe lá, né? Não tinha boxe, e nessa época ainda nem o Negão não tava aqui, porque ele tinha, acho, que ido embora pra Bahia e tal, não tava mais aqui. Falou, meu, vem dar aula de boxe aí e tal. Eu falei, porra, cara, será, meu? Dar aula de boxe, cara? Vê se vai rolar. Pô, meu, vamos fazer um teste. Aí ele anunciou. Anunciou na academia lá, em vários andares da academia, colocou umas placas lá. Tal, dia tal, aula experimental com o Diego e tal, não sei o quê. Meu, eu falei, o que que eu vou fazer, né, cara? Eu tinha a vivência do esporte, mas não de contato com pessoas, de ensinar. Aí chegou o grande dia de dar a aula. Era no terceiro andar, assim, eu cheguei lá e devia ter umas 40 pessoas, cara, pra fazer a aula. Não cabia gente dentro da sala. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso aqui agora? Eu não sabia nem falar, né, irmão? Você tinha preparado uma aula? O que que você tinha preparado? Tinha preparado, tava no caderninho, eu encostava no canto da sala, pessoal, agora, vocês vão fazer o seguinte. Olá, corre! Claro, assim, irmão, assim, sozinho, eu por eu, na cara e na coragem, e fui. Quando acabou a aula, tinha uma pesquisa, né, com a galera. E aí, você gostou da aula? O que que você achou? Porque era uma aula teste. Era a minha oportunidade. E aí, todo mundo, eu adorei, eu gostei, eu quero, que dia que tem de novo, pai, tem de manhã, eu quero fazer de manhã. Puta, eu só posso vir à tarde, eu só posso vir à noite. Cara, o primeiro mês, assim, eu tava dando, sei lá, 15 aulas na semana, mano. Você ficou uma cota ali na Lucena, né? Fiquei, fiquei. Fiquei uma cota ali, né? Fiquei uma cota. Você, o objetivo de quem tá lá, não é profissionalizar, não é lutar, é trocar, não é ir pra trocação. É qualidade de vida. Como é que você se preparou pra... Como é que você se preparou pra dar aula, uma aula diferente da aula que você teve? Uma aula diferente da preparação. A aula que você tinha era pra... É, pra trocação mesmo. Pau. Pau, pau, exatamente. Então, mas aí fica mais fácil, né? Você vem de um lado extremo do esporte, de alto rendimento, e você trazer isso pro que todo mundo quer, assim. Você preparou essa aula pra isso. Exato. Só que eu dei muita mancada. Óbvio, né? Era o meu começo, eu errei muito. Eu, eu... Puta, o tiozinho que tinha 60 anos queria treinar. É NN Disque? Eu... Não, é... É tiro, vai! 60 cordas, vai! Tiro, 30 segundos, vamos! O cara... Fartando e eu... Então, eu cometi muitos erros, né? No início. 60 cordas, já ligou o SAMU! Então, assim, foi, 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 foi muito complicado no início, mas as coisas aconteceram muito rápida. E aí, até então, esse momento, pra mim, ele era, aquilo era um, era um, um extra, né? Eu falei, pô, tô fazendo esse estrinha aqui, daqui a pouco eu recupero 100% do meu ombro, volto a lutar, e pá e pum, vou ser campeão mundial, me esqueçam que mané da aula. Essas eram as ideias. Só que eu comecei a ver que o negócio começou a me prender, mano, de uma forma que eu não conseguia mais. Porque começou a tocar um outro lado da situação, que era o lado de tocar com o ser humano, mano. Eu nunca tive afeto... A relação, né, mano? A relação com as pessoas, né? Eu nunca tive essa parada do afeto, até na minha infância, eu fui ter isso mais com a minha mãe, né? Mas eu não tinha isso do tipo, pô, alguém me agradecer por alguma coisa, ó, você tá fazendo isso na minha vida, ou você melhorou isso na minha vida, ou o que você tá fazendo tá me proporcionando tal coisa. E, de repente, eu chegava, era dia dos professores, e a galera me trazia presente, e a galera, pá, e eu falava, o que vocês estão fazendo? Vocês são loucos? Sabe assim? Então, fui me moldando, cara, mas graças a eles. Eles foram me mostrando que existia um outro lado, sabe assim? Que era um lado do tipo, porra, você tá fazendo bem pra mim. Porra, o que você tá fazendo, o que você tá me proporcionando, tá mudando a minha vida. Eu, cara, eu não tenho mais depressão. Eu emagreci, eu voltei até a autoestima. Eu pesava 140 quilos, agora eu peso 90. Eu via essas transformações na minha frente, cara. Eu via todos os dias. Eu via uma senhora, um senhor de mais idade, que falava assim, ó, posso treinar? E eu falava, pode. E começava a treinar, e essa pessoa tava lá, e agora eu tô muito mais disposto? Você acredita que eu corri uma corrida de 10 quilômetros, Diego? Eu falava, sério? Caraca! E eu comecei a olhar e falar, mano, olha o tamanho disso, cara. Olha o tamanho que isso pode se tornar, sabe? Lá na Lucena, você ficou quantos anos? Ah, mano, eu fiquei bastante tempo na Lucena. Eu fiquei de 2011 ali pra 12, até 2014, vai, 3 anos. Aí eu saí de lá e fui dar aula em outros lugares. Comecei a dar aula em vários lugares. Quando eu vi, eu tava dando aula na cidade inteira, irmão. Na cidade inteira. Eu dava aula de personal no condomínio do Flamboiano, arco-íris, mochilinha nas costas, motinho, pá ali, pá aqui, 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 da tarde, almoçava em cima da moto, comia um lanche, enfiava pra dentro, chegava na casa do aluno, bora, vamos, mais uma, e pá, e pá, e pá, e pá. Então, assim, voltei a, digamos assim, a prosperar, né? E aí, só que aí, eu nunca tive uma educação financeira. Eu nunca tive uma educação do tipo, porra, você tá ganhando um dinheirinho agora. Faça alguma coisa decente com esse dinheiro. Não, eu vou comprar um carro. Vou torrar, né? Eu vou meter umas rodas no meu carro. Eu vou meter um som no meu carro. Vou comprar uma motoca da hora, tá ligado? Era essas ideias. Só que, irmão, se você não souber... Mas tem um lance da maturidade também. Também. Tem um lance da idade, da maturidade, que isso aí vem... Porque não é só... Com o tempo, né? Não é, né? Essa parte não é só você. Você fala assim, ah, eu não tive uma educação financeira. Beleza, eu tive. Mas eu fiz a mesma bosta que você. Pode crer. Eu fiz a mesma merda que você. Mas você fez com mais lastro, né? Sim. Não, sim. Você tinha mais lastro pra fazer, né? Mas fez também do mesmo jeito, né? Sim, sim. Porque eu acho que é um pouco de maturidade também. Por mais que você... Precisa passar, talvez, por esse processo, né? É, porque é você olhar pra trás e falar, não, eu fiz isso aí. Eu tive vontade e eu fiz. Eu fiz, exato. Né? Só que, cara, de repente, eu tava dando aula em vários lugares. Eu tinha um projeto com a prefeitura. Dava aula numa fundação de crianças, né? No Lai Mariquinha do Amaral. Pra 40 crianças carentes. Eu dava palestra pras crianças. Falava da minha história, da minha vida pra eles, tá ligado? E eu tava envolvido com tudo isso. De repente, eu olhei e falei, cara, já era. Cara, isso é minha profissão. Isso é o que eu vou fazer pra viver agora. Isso tomou conta de mim. Não é mais um extra. Não é mais um bônus na minha vida. É isso. Eu posso até lutar. Eu posso até me preparar. Eu posso fazer o que for. Tanto que eu fiz. Eu lutei depois. E eu cheguei em forma física invejável depois. Fiquei em forma física melhor do que eu treinava junto quando eu treinava com a seleção. Cara, tudo isso. Lutei, ganhei, perdi. Mas isso tudo é muito pequeno, perto do que se tornou. Tá ligado? Só que é o que eu falei. A partir dessa questão de não ter esse ensinamento de fazer cagada, eu comecei a errar. Dar uma deslumbrada, né? Deslumbrada, exatamente. Do tipo assim, ah, meu, eu chegava atrasado na aula. Aí a aula com você era seis, eu chegava seis e vinte. Ah, mas eu sou o Diegão do... Quando eu vi, malandro, eu não dava mais aula ali. Ali naquele lugar que eu tinha trinta alunos, eu já tinha dez. Na outra academia que eu tinha quarenta, eu tinha cinco. É a vida ensinando de novo, né, mano? Irmão, eu tive que vender meu carro, eu tive que vender minha moto. Não tinha mais nada. Que coisas supérfluas que, para um menino que veio de onde eu vim, eram grandes conquistas. Eu olhei e falei, cara, eu vou ter que vestir de novo a sandália da humildade. Você tem noção hoje ou você já tinha noção na época? Noção, você diz, do tipo... Que a coisa estava esvaindo, que a coisa estava... Não, eu fui vendo ela acontecer, eu fui vendo acontecer e eu... Mas você sabia da sua responsabilidade já, então? Hoje, você olhando para trás, você tem noção? Hoje, hoje, hoje eu tenho noção. Hoje eu tenho noção, porque tanto que hoje eu não cometo os erros que eu cometi antes. Mas eu cometi esses erros. E aí as coisas saíram, de repente eu não tinha mais nada. Eu olhei e falei, cara, olha onde eu estou. Olha o que eu era. Olha onde eu estou. Andando para trás, né? Andei para trás completamente. E aí, de repente, eu falei, eu preciso mudar de atitude. E lógico que também existe todo um outro lado, que eu não quero entrar muito. Não por nada, mas que teve o que teve. Que foram relacionamentos, né? Tive relacionamentos complicados. Tive namoro. Situações que me deixaram ali com a cabeça meio aérea. Pode, pode parecer, pode muita gente falar que não, mas o caralho, velho. Mexe, mexe, influencia total, velho. É aquela situação que você está numa aula, você tem que dar uma puta aula e você não está com cabeça. Você está tretando com a sua mulher e você fala, mano, eu estou tretando aqui, estou sem cabeça para estar aqui onde eu estou. Mesmo gostando daquilo, mesmo tudo. Então, isso tudo, tiveram esses fatos também, entendeu? A vida não se alinhava. Aí eu tive que dar um passo atrás, realmente. E peguei, eu lembro que nessa época eu fiquei, tipo, um ano, assim, com a sandália da humildade. Eu lembro de um dia da aula e eu de motinho, uma motinho 2001, uma CGzinha 2001. E eu em cima dela. E começou a chover, cara. Passou um carro por mim e me molhou inteiro. E eu estava indo dar aula, cara. Cheguei na academia todo molhado para dar aula. E aí eu olhei e falei assim... Vim correndo. Eu vou dar uma puta aula. Eu olhei e falei, cara, eu vou dar uma puta aula, mano. Vou fazer o que tenho que fazer. E aí, a partir dali, eu já mudei também a minha cabeça. Vou, bum, vou voltar. E fui voltando. E aí, eu volto a dizer lá atrás, aquela mão salvadora, né? Que sempre teve presente na minha vida. De repente, na semana seguinte, fecha 10 personal. Na outra, rumo horário. Na outra, você está dando aula em outra academia. Bá, 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 bá. Bum! Voltei. Ah, e agora? Não vou fazer merda. O que eu faço? Não posso fazer merda de novo, né? E aí, eu lembro que nessa época eu tinha saído da Lucena. Estava dando aula em outras academias e tal. E aí, teve uma situação numa academia que eu dava aula. Que foi um pouco complicada e tal. Eu não estava me sentindo valorizado naquele momento, pelo trampo que eu estava exercendo. Eu olhei e falei assim, cara, está na hora de eu fazer a minha parada. Está na hora de eu fazer o meu, mano. Chega de ficar aqui, se fudendo, dando aula para eles e bombando de aluno e tirando isso. Não, eu preciso fazer o meu. Chega. E aí, nesse momento, eu estava muito frustrado. Eu lembro que eu passei na frente do bar ali, do Absoluto, assim. E eu vi o Roberto da Lucena. Postei nele e falei, ô, Robertão, como é que você está? Precisa parar para trocar uma ideia com você? Está bem? Tudo certo e tal? Ele falou, pô, Digo, como é que está? Eu falei, gente boa pra caralho. Demais, demais. Esse cara aí é coração só. Gente boa pra caralho. Coração só. E ele falou, meu, você não está afim de alugar o espaço ali da Lucena, embaixo? Aí eu falei, pô, será, Robertão? Ele falou, pô, cara, passa lá amanhã, vamos conversar. Que era o estacionamento. Que era o estacionamento. No dia seguinte, eu estava lá. Foi tudo muito, assim, sabe? Cronologicamente, assim, sabe? Tretei no lugar onde eu estava, saí estressado, desci a avenida, trombei ele. No dia seguinte, eu fui lá, fiz uma reunião com ele. E no dia seguinte, a gente já tinha fechado o negócio, eu ia alugar. Então, quando você estava embaixo da Lucena, não tinha nada a ver com Lucena. Era um espaço alugado, escola de boxe. A escola de boxe Diego Rodrigues, eu criei quando eu comecei a dar aula. Eu tinha, a minha visão era muito maior do que aonde eu estava. Eu estava numa situação onde eu dou aula pra você aqui na sua academia. Mas eu já tenho o meu brasão, é esse daqui, escola de boxe Diego Rodrigues. Mano, em algum momento vai existir um lugar físico. Você criou um método seu também? Também, o meu jeito de dar aula. Tudo que eu aprendi, tudo que eu via, tudo que eu estudava, eu falei, eu vou trazer pra minha realidade. E vou montando, e vou moldando, e vou fazendo meu trabalho sem um trabalho diferenciado. Não quero imitar o do fulano ou do ciclano, vou fazer o meu. E que tá funcionando pra caralho, né, mano? Graças a Deus, estamos aí firme e forte há 10 anos, né, com as aulas. E sucesso, muita procura, graças a Deus. O trabalho tem enrolado de vento em polpa. Agora, fui pra Lucena com esse trabalho de aluguei lá, tal, essa parte de baixo. E aí comecei, meu, comecei assim, sem um puto no bolso, tá ligado? Comecei, tipo, vou fazer. E simplesmente o negócio, pum, aconteceu, cara. Aconteceu. Então assim, por isso que eu falo que eu acredito muito em Deus, porque ele faz milagre na nossa vida, cara. Assim como ele me tirar lá do fundo do poço, do inferno, e me trazer pra essa situação, pra mim foi um milagre, sabe? E aí eu olhei as coisas acontecendo de novo, o nome da escola crescendo, gente procurando. De repente a gente tinha, meu, tantos alunos, tal, pá, pá, pá. Aí chegou um momento que lá também já não tava mais legal. Aí eu falei, cara, e agora pra onde eu vou? O que que eu vou fazer? Foi onde... Não tava legal por causa do espaço físico? É, o espaço físico... O lugar ali era meio... Era complicado, eu não conseguia dar aula às vezes num sábado, porque no sábado a academia fechava, eu queria dar aula num domingo, eu não podia, eu queria fazer um treino meu, eu não podia. Eu ficava vinculado ao horário da academia. Então eu tinha essas dificuldades. Fora que também cometi alguns erros, tive um término de relacionamento, isso foi uma coisa que deu uma mexida com o meu psicológico, fui pra aquela situação de rolê, balada, bebida, fui um pouco pra esse lado, me desviei, e isso fez com que eu deixasse aquele plano que era o pá, era o meu top, que era o que eu sabia fazer e fazia bem, se esvair, sabe? Bora. E aí eu falei, cara, eu tô começando a me endividar, tô começando a criar uma situação que não tá sendo legal pra mim. E eu falei, cara, eu vou precisar sair daqui. E eu, pra onde eu vou? Novamente, numa conversa, ah, fulano tá alugando o salão ali, tal. Que era uma academia de dança. Que era uma academia de dança, né? E eu olhei e falei, cara, será? Mas o aluguel era mais caro e tal. Falei, meu, não sei. Puta espaço, né? Puta espaço, né? Puta visão de esquina, de esquina. Com uma das avenidas mais principais da cidade, né? E aí eu olhei e falei, porra, cara, será? Se Deus quiser, vai ser, tá ligado? E eu cheguei lá pra conversar com o dono e falei assim, ó, eu tenho minha cara e minha coragem, irmão, e minha palavra. É só o que eu tenho. E ele falou assim, ó, você chegou até aqui, veio falar comigo, meteu as caras, eu não vou te pedir fiador, não vou te pedir nada. É seu. Pode pegar a chave de atal, tipo, de aqui. Eu saí de lá, cara, assim, sabe? Agradecendo. Essa foi uma época da minha vida. Nessa época, tá? Que eu mudei pro espaço que a gente tá hoje. Isso aí foi em 2019, tá? Já aqui. Em 2019, eu tive um... Uma virada de chave na minha vida. Isso foi um momento importante pra mim. Eu parei de ser a parte que reclama. Eu parei de ser a vítima. Eu parei de reclamar da vida. Se eu tava resfriado, eu agradecia por estar resfriado. Falava, obrigado por esse resfriado. Eu tô aprendendo alguma coisa com essa porra desse resfriado. Tudo eu agradecia, irmão. Por tudo, tudo, tudo. A todo momento. E eu fui criando uma conexão, cara. Que é uma coisa muito louca, assim. Às vezes eu até falo com algumas pessoas e algumas pessoas conseguem entender isso. É uma parada de energia, uma série de coisas. Que eu fui passando por esse processo. E as coisas foram acontecendo. E a vida foi se abrindo pra mim de uma forma mágica. Eu montei minha academia, cara. Sem um real. Minha academia tinha o patrocínio da Monster. O diretor da Coca-Cola tava lá. No dia da inauguração eu tinha 200 pessoas lá dentro. Mágica. Todo mundo com a camiseta da escola de boxe. As coisas acontecendo. O cara chegava e falava assim, ó. Eu monto o ringue pra você. Eu faço. Você me paga em 10 anos. Quando você quiser. Eu faço isso pra você. Você divulga a minha marca. Eu faço isso. Eu te ajudo com isso. Eu te ajudo com aquilo. O universo foi se desdobrando pra mim. Mas o que eu fiz foi criar a intenção. Eu quero fazer. Eu tava decidido. Eu sei onde eu quero chegar. E as coisas foram se desdobrando pra mim, cara. De uma forma mágica. Mágica. Mágica ao caralho, velho. Posso falar um negócio pra você, mano? Quando eu falei lá atrás pra você. Que a gente tava aqui na conversa. Que eu tava falando, né? Quando o Fernando falou, né? Que contratou você. Eu falei, puta, o Fernando, ele tem um timbre, né? Ele tem um feeling ali pras pessoas, tal. E depois, em pouco tempo, a gente também percebeu. Você, mano. É que você teve um caminho de pedras pra você chegar no que você tá hoje. Vai tomar no cu, velho. Você é um puta de um cara de gente boa, velho. E a consciência, né? A consciência de si. Você é um puta de um cara de gente boa. Você é um puta de um cara de um coração bom. De ruim, você não tem nada, velho. Você pode até, em algum momento da sua vida, tentar ter sido, mano. Mas você não tem nada, velho. E hoje eu deixo isso muito claro também. Então, é... As coisas acontecem pela pessoa que você é, mano. Acontece porque o universo conspirou. É a sua essência trazendo as coisas junto com você. A gente... Eu que tive... Eu falo de você como eu falo de vários que eu tive o prazer de conviver. Aprendi muito com vocês, trabalhando junto, acompanho todos vocês que nós trabalhamos lá atrás junto. E torço por todos. E eu que acompanho você todo nesse processo, desde a Lucena, de vez em quando passava ali, trombava com você ali na saídinha do... É mais do que merecido, velho. É mais do que merecido. É lógico que a gente segue o caminho que precisa. Pra lapidar, pra melhorar, pra gente aprender realmente, né? Tudo que tem esse crescimento. Não tem nada de conspiração, mano. É muito real, né? É acontecendo porque tem que acontecer, mano. É um processo muito real. É o que eu sempre falo, até pra minha equipe, pra todo mundo, eu falo, meu... A gente trabalha muito na real do negócio, sabe? Um mais um é dois, ponto. Então, esse processo que aconteceu... Você trabalha pouco? Muito. Não, mano. Trabalho muito, cara. Todos os dias, às cinco da manhã, eu tô de pé. Não tenho hora pra dormir. E isso já faz algum tempo. E, cara, o cansaço, ele vem, ele tenta me pegar, ele vem mentalmente. A gente tá sempre disposto a continuar, sabe? Mesmo ele vindo e tal. Mas é um trabalho contínuo, né? E hoje, a gente... Eu tô aqui com vocês, falando pra vocês sobre o dia de hoje, sobre o que nós estamos vivendo hoje na escola de boxe, né? Com o meu trabalho. É realmente um sonho, já. Sabe? É um sonho. É uma coisa, tipo, irreal. Os meus amigos, vários, não tão mais aqui. Vários já morreram. Vários amigos meus ficaram presos. Saíram. Não conseguem se encontrar na vida. Não conseguem, sabe? Dar continuidade. Então, às vezes, eu olho e falo, cara, hoje... Eu sou muito seguro de mim. E eu sei aonde eu tô. E eu sei pra onde eu vou. E... Cara... É um milagre, sabe? Real, real, assim. Olhando minha vida pra trás, até pra conversar com vocês aqui. Falar pra vocês sobre um pouco da minha história. É um pouco, né? É resumir 32 anos em duas horas de conversa. É... É um milagre, cara. Eu olho pra trás e eu vejo, caralho, eu não acredito que eu tô aqui hoje, sabe? Assim, fazendo isso. E podendo prover pra mais pessoas. Hoje, pô, hoje eu tenho uma equipe. Hoje eu tenho pessoas que contam com o acontecer. Com o meu acontecer. E correm junto comigo. Quem que é a sua equipe hoje? Cara, hoje eu tenho bastante gente, cara. Hoje eu tenho professores lá na academia, né? Eu tenho um pessoal que tá por trás ali no backstage, né? Eu tenho a Ju, que inclusive veio com a gente. Parceraça. Foi uma pessoa que apareceu também, repentinamente, pra fazer aula e tal. E, de repente, quando a gente viu, ela já tava no meio do time, já trabalhando nas mídias, nas redes sociais. Que é uma coisa que ela gosta muito de fazer, dessa relação, né? Então, ela hoje é a nossa... Ela é o nosso... Como é que eu vou te falar? Ela é o que faz o negócio andar de uma outra forma. O meu negócio é dar aula, cara. O meu negócio é ir lá e trabalhar o Jack Direto. Ela é o marketing. Ela é o marketing. Ela é o marketing. Ela é, total. Total, total. Eu tenho... E fora... E os meninos, né, cara? Os meninos hoje, pra mim, eles são assim, tipo... Puta, meu calcanhar de Aquiles. Pra quem são os meninos? Cara, eu tenho o Vitão. Parceraço, meu irmão. Até me emociona de falar dele, porque a gente passou muita coisa junto. Ele viu muita coisa que aconteceu lá dentro da escola. Me ajudou muito. Eu tenho o Gustavo, que é um outro menino também que, cara, começou como, tipo... Ah, aquele menino magrinho, franzino, que não fala, que não abre a boca. Tá virando um monstro hoje, dando aula. Tá com a gente lá, dando aula no Box Kids. Evoluindo muito. Eu tenho o André, que é meu parceiro de dia a dia. Que é o menino também, 100%. Eu quero que você baixe. É, de vez em quando eu dou umas porradas nele. Não faz parte. Eu falo pra ele, ó, a vida é dura. Você tem... Não tem jeito. A vida é dura. Pá! Já tá aprendendo desde cedo, né? Então, assim, eu tenho... O meu irmão hoje trabalha comigo também, né? O meu irmão hoje, com 15 anos, tá trabalhando com a gente lá. Tá tendo a oportunidade de tá vendo ali o dia a dia da escola, do negócio acontecer. De toda... De toda essa parte... De toda essa parte de... Da conexão com as outras pessoas. Então, uma criança de 15 anos que troca ideia, que ele vire aqui e trocaria ideia com vocês de igual pra igual, assim. Porque evoluiu muito, cara. Evoluiu muito. E eu fico, cara, assim, muito grato por ter essa oportunidade. Manja? De ter essa oportunidade de tá somando com essas pessoas. E eu tô falando de alguns, eu tenho mais gente por trás ainda. Eu tenho desde a menina que limpa a academia, que puta que pariu, cara. É... Me ajuda muito. São pessoas que somam. Então, eu... Com esse processo todo, eu descobri que pra crescer, você não cresce sozinho, irmão. Não tem como você crescer sozinho. Você chega até um ponto. A partir daquele ponto, você precisa, é... Entendeu? Abraçar mais mãos. Abraçar mais mãos e fazer o negócio acontecer. E pra todo mundo, não só pra você. Se você for zoião, chega um ponto que você também para de crescer. Eu vou... Eu sempre enxerguei isso, mas nunca... Eu demorei pra ter a oportunidade de botar isso em prática. Exatamente isso que você tá falando. É... A gente... É... Se você não aprender a dividir o pão, Você não aprender que as pessoas que estão com você não são os seus funcionários, São os seus... Seus colaboradores. E sem eles, você não vai crescer. Não vai. Você vai parar ali. Não vai, velho. Não vai. E... É... Você... É nítido que você tenha esse potencial fudido. Tá dentro de você, velho. Tá dentro de você. Você não tem 200 alunos porque os 200 se enganam que você é bom, velho. Você... Né? Então... Isso aí tá dentro de vocês. Você tendo isso com você, que é esse o caminho, velho. Não tem limite, velho. O negócio não tem limite. E é difícil. A gente demora, né, Alain? Vai. Pra pegar isso daí, né, cara? Eu demorei um pouco porque eu queria abraçar tudo. Eu queria dar todas as aulas. Eu queria ser o cara que responde o Instagram, o cara que responde o Facebook, o cara que responde o WhatsApp da escola. Chegou no momento que eu olhei e falei, cara, eu não tenho mais vida e ainda faço tudo meia boca. Minha aula não tá legal, eu não tô descansando, eu não tenho cabeça, eu não tenho mais nada. E quando você começa a olhar e falar assim, não, você faz isso, você faz aquilo, a gente faz assim, a gente faz assado, eu ganho um e é meio meu e meio seu, sabe assim, você começa a fazer isso acontecer, é o que você falou. O time abraça a ideia, né? E é uma coisa que eu procuro deixar com o meu time muito justa, assim. A gente é muito real, sabe, em tudo. Em todas as coisas que acontecem, lá dentro não tem inveja, lá dentro não tem um querendo ser melhor que o outro, lá dentro todo mundo sabe o seu espaço, sabe a sua importância, todo mundo tem a sua importância e é de extrema importância. Então não tem, sabe, essa parada do tipo, pô, fulano é mais pá do que eu. Não, todo mundo tá crescendo junto. O meu projeto hoje com o Box, ele é um projeto que eu quero levar ele pro mundo. Tô falando com vocês aqui hoje, que dia é hoje? Dia 8, 8 de julho. 8 de julho, o programa vai no ar dia 12. Dia 12, né? Dia 12 de julho de 2021. Em pouco tempo, em poucos anos, talvez, eu não vou falar com certeza, mas o nosso programa vai ser conhecido mundialmente. Eu tenho essa visão, eu sei pra onde eu tô indo. E fazer isso, pra mim, só me motiva pro saber que eu vou ajudar muitas outras pessoas. Que eu vou tirar aquele menino que não tem pai, tá ligado? Que passou o perrengue que eu passei, que puxou uma cana, que fez merda. Ter uma segunda opção. Ter uma segunda oportunidade. Ter uma referência. Olhar pra ele e falar, nego, você também tem a chance. Eu vou ser diferente do funça que me tratou lá dentro, tá ligado? Do cara que olhou pra mim e falou assim, você é um lixo. Vai ser o verdadeiro educador mesmo, né? Com o box, mano. Com o box. Porque, através do box, eu pude criar essa, sabe assim, essa rede, cara. É muito louco. O esporte me trouxe isso. A vivência no esporte me trouxe isso. Subir num ring hoje, é o que eu falo muitas vezes até pra eles. Eu falo, cara, subir num ring hoje, seja pra fazer um sparring, seja pra lutar, seja o que for. Eu conheço a pessoa só de subir num ring. Eu sei se ele é um cara ansioso, se ele tem medo, se ele é um cara seguro de si. Se é um cara que tem uma maldade, se é um cara do bem. Cara, de subir no ring. O bagulho ficou de um outro nível astral. No jeito de olhar, né? No jeito de... É. Então, hoje o nosso projeto com o box é levar ele pra fora. A gente tá agora começando um novo projeto, que se chama Boxing Life. Que é realmente isso, é a vida no boxe, é o boxe na sua vida. E vão ser... Graças a essa situação complicada que a gente tá vivendo da pandemia, né? Ela fez a gente... Porque eu acredito que esse é o espírito do hustler, né? Do cara que faz o corre. Hoje o meu corre, ele é legítimo, irmão. Hoje o meu corre é legítimo, não tem rabo pra trás. Hoje o cara não... Ah, você faz o corre. Eu sou o corre, mas eu sou o corre legítimo. Eu não sou mais o corre que se esconde da polícia. Hoje eu dou aula pro polícia. Eu troco ideia com ele de igual, tá ligado? Porque eu respeito ele. Porque ele me respeita. Hoje essa é a ideia. É a ideia certa. É a ideia correta. Uma linha só. Não tem mais meio. Não tem mais meio certo. É a ideia certa. É a ideia correta. E o Boxing Life, que a gente tá criando... Na verdade, que já criamos, né? Tamo gravando as aulas e tal. Tá sendo uma coisa muito legal. Serão aulas online. Onde a pessoa vai poder fazer em qualquer lugar. Aprender o Boxing Life de uma forma genuína. De uma forma verdadeira. Cuidado da parte mental, da parte física dele. Porque 95, acho que sei lá, 99, 90% das pessoas que vão te procurar não querem ser lutadores, não querem trocar num ringue. O que o Boxing Life tem pra oferecer pra quem não quer ser um profissional do Boxing? Como é que funciona isso pra... Quem vai te buscar? Quem vai te procurar? Cara, hoje, com a pandemia, eu vou falar pra você uma coisa. Hoje eu recebo lá um cara que tá com crise de ansiedade, com crise do pânico, com depressão. E vou falar uma coisa pra você, cara. Não é vendendo meu, sabe, meu peixe. É muito real. Se a pessoa tiver dúvida, é só ela não precisa treinar comigo. Se não gosta de mim, vai treinar em outro lugar. Mas vai conhecer esse esporte. Vai, vai... Vai, sabe? Sentir. Há muito tempo, né, a turma fala, né? Não, vou treinar a Box, vou descarregar. Cara, a gente... A Ju sabe até, nas redes sociais nossas, a gente recebe, meu, relatos de pessoas que falam, meu, cara, eu parei de tomar remédio, mano. Eu parei de... Eu consigo dormir à noite. Eu parei de ser ansioso, de ter crise do pânico. Eu saia no meio da rua... Eu parei com isso. Então, hoje, o cara que procura o Box, hoje, na situação atual, é muito mais, às vezes, uma pessoa que está passando por um problema psicológico. Atualmente, é o que está pegando, né? É. É a cabeça. Pela pandemia, pela... Com certeza. Pela situação, é o que está pegando, né? Com certeza. Essa situação mental, né? Isso aí deu uma detonada na turma psicologicamente, emocionalmente, emocionalmente. Exato, exato. Eu gosto até de ter a oportunidade de falar sobre isso, porque eu estou vivendo durante essa pandemia, eu não parei de trabalhar, e pelo contrário, eu trabalhei muito mais durante a pandemia. É... A frequência do medo, ela é real. Ela é muito real. Ela existe. E ela está aí para pegar todo mundo que fica fomentando o medo, mano. Hoje, os meus alunos, a gente tem mais de 150 alunos lá na escola de boxe. Que são os presenciais. Presenciais. Desde personal, até de turma, kids e tudo mais, né? E hoje eu falo para você que nós não tivemos uma baixa, vamos dizer assim, né? No meio de toda essa situação. Pelo contrário, alunos que até tiveram o problema com o vírus, eu mesmo tive no ano passado, e tiveram um pouco mais do que uma... resfriado, uma dor de cabeça, por culpa de duas coisas, eu acredito. Da cabeça e do sistema imunológico. Então, assim, o exercício físico já está mais do que comprovado. Que é a melhor vacina disponível que a gente... Sabe? É... Eu vejo isso diariamente na minha vida, cara. Isso não é historinha, pá, pá, pá. É real. Eu vejo isso. Vejo isso lá na academia acontecer. Eu vejo os relatos. Então, assim, a gente se manteve durante toda essa situação de pandemia positivamente, cara. Positivamente. Sem entrar na frequência do medo. Sem deixar o medo parar a gente. Porque ele é o que te para. Muitas vezes, né? É o medo que para você. É o medo do desconhecido. É o medo de... E o que eu vejo é até o contrário. As pessoas que estão no medo são as que realmente acontecem, cara. Me fala uma coisa. Por onde se acessa a escola do box? Pela internet? Ou como é que funciona o online? A Hotmart? Como é que vocês estão vendo? Hotmart. O Boxing Life vai ser pelo Hotmart. Rolou a live. Quer dizer, vai rolar agora no dia 11, né? No domingo. No momento da... Já está online. Quem estiver assistindo pode... Já está online. Já tem no Instagram Boxing Life Real. Lá tem o link. Tudo certinho. A pessoa acessa, conhece. Vai descobrir. Tem os vídeos lá de introdução do que é o Boxing Life. Explicando o que é o Boxing Life, né? Melhor do que eu posso explicar aqui. E serão, na verdade, esse primeiro projeto... Esse é o seu mesmo, né? Isso. Esse é o meu. E esse primeiro momento a gente está fazendo umas aulas online. Onde a pessoa vai poder treinar em qualquer horário do dia. Tipo, de manhã, de tarde, à noite. Aulas são uns hits, né? Rápido. Só que aprendendo o Boxing, né? Então tem toda a parte da questão física. Mas também a parte técnica do Boxing, né? E a pessoa pode refazer determinada aula. Exato. O processo vitalício. Exato. Exato. Então tem todas essas informações. Então, assim, ficou um trabalho muito lapidado, cara. A gente já vem estudando isso antes até dessa situação de pandemia. Eu já pensava num aplicativo, alguma coisa. Que pudesse passar o meu método pra fora. Pô, a Tibaia tá pequeno pra gente. Sabe assim? Como que eu vou fazer pra chegar naquele cara que tá no interior... No Acre. No interior da Bahia. Cara, a gente recebe. Eu recebo no meu Instagram, às vezes. Não tem limite, né, velho? Não tem limite, não tem limite. Eu recebo mensagem no meu Instagram de pessoas que falam... Pô, eu gostaria muito de treinar com vocês. O dos do set que vai mesmo, né? Vou pôr aqui. Vou pôr uma fotinha pra galera aqui. Boa. Pra cima. Pô, eu gostaria muito de conhecer sua academia. De treinar com vocês. Eu acompanho pela rede social e tal. Só que o cara tá lá longe. E não tem condição. Então é uma forma que a gente achou de poder trazer esse trabalho pra ele também. Tá ligado? Desse cara olhar e falar... Porra, mano. Eu vou conhecer o trabalho dos caras agora de verdade. Entendeu? Então, assim... É uma coisa feita com toda essa base de sangue, suor e lágrimas real. Dentro da academia, fora. E a gente trouxe isso. A gente traduziu toda essa nossa essência pra esse programa. Ele é um bebê recém-nascido. O Boxing Life é um bebê recém-nascido. A nossa visão pra ele realmente é uma coisa monstruosa. E totalmente benéfica. É isso, cara. Eu acho que quando você trabalha com amor no que você trabalha. Quando você põe amor e você acredita no que você tá fazendo. Não tem como dar errado. Seja o que for, cara. Seja o que for. Eu aprendi isso através da minha vida. Eu vi isso acontecer. Na minha vida. E eu vi pessoas que faziam coisas por modismo. Ah, agora eu vou... Sei lá. Vou vender chope. Porque a Germânia tá vendendo um monte de chope, cara. Mas se isso não tá dentro de você... Não se sustenta, né? Não se sustenta, irmão. Não tem base, mano. As paleterias, né? As paleterias. Você entendeu? Então, assim, é esse processo. Tudo isso que aconteceu fez a gente poder criar hoje. Ter autoridade de poder passar um programa. Uma coisa séria. Uma coisa verdadeira. Pras pessoas conhecerem. E eu tenho certeza que vai ser muito bom, sabe? Vai fazer muito bem pra muitas pessoas. Mal começou, né? Pra mim é o início ainda. Porque foi igual quando eu comecei a dar aula. Era aquele início. Um monte de gente. Como é que eu falo? Como é que eu faço? Então, a gente tá nesse processo de início pra poder trabalhar ali de frente pra câmera. Dando uma aula. Mostrando. Mostrando o ângulo. Tudo mais bonitinho. Fazendo o negócio mais bem feito possível. Mais bem explicado possível. Pra pessoa realmente ter aquela disciplina de treinar. Porque não é fácil você treinar na sua casa, né? No lar ali. Onde tá seu filho gritando. Onde tá a responsa ali. O celular tocando. E o cara parar. Por isso que também são poucos minutos. São 25, 20 minutos de aula. Então, cara, não tem desculpa. O cara não pegar e falar. Pô, vou pegar 20 minutinhos aqui. E vou fazer a porra da aula, mano. Tá ligado? Vai voar, velho. Vai voar. Porque o projeto é muito bem fundamentado. Muito bem. E é o caminho hoje, né, mano? É o caminho hoje. Mas, por outro lado, quem tem a sorte de estar em Atibaia, onde é que é a academia? Passa o endereço aí pra nós. Pra quem fala. Tem telefone. Como é que funciona? Tem. Bom, é o seguinte, ó. Escola de Boxe Diego Rodrigues. A gente tá na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Número 4.420. Na parte superior. Lá, meu, a nossa infraestrutura é completa pro boxe. Saco, ringue, aquabag. Hora de uma hora? Aula de uma hora? Hora de uma hora já tá já. Aula de uma hora, como é que funciona? É uma luz. Uma hora de aula. As aulas em grupo, né? Nós temos horário de manhã, de tarde à noite. Tem as opções de personal. Eu dou algumas aulas de personal. Eu tenho os outros dois professores também que dão algumas aulas de personal lá. O que eu não consigo mais pegar. Eles estão fazendo e fazendo um puta de um trabalho legal. E hoje a escola tá dessa forma, né? A gente tá também no Instagram, né? Escola de Boxe Diego Rodrigues. Lá a gente tá sempre publicando alguma coisa, passando às vezes até alguma dica em relação ao boxe e tal. E, bom, é isso. O Boxing Life, eu também tenho o Instagram, Boxing Life Real. Lá também tá informando tudo sobre esse projeto que é o online. O Boxing Life, ele é diferente da escola de boxe. A escola de boxe é usada como o nosso estúdio lá. Entendeu? É o estúdio do Boxing Life. Então, a gente faz as aulas, grava as aulas ali, tudo certinho, já no ambiente do boxe, né? O cara traduzir aquilo pra casa dele. Quem vai fazer não precisa apanhar, né? Não, não. Não, só... Só quem apanha... Só quem merece, só quem merece. É o teco. É... É mais o balé do boxe, né? Mais a coisa do condicionamento. Cara, é assim, eu costumo até brincar, né? Eu falo assim, o boxe é igual chocolate. Você pode tomar o chocolate ao leite ou amargo. Pode. É mais ou menos isso. Só que tem todo um trabalho de respeito, cara. A gente tem aluno lá de idade, de terceira idade, né, cara? Então, assim, você precisa ter esse feeling de como você vai fazer isso aí. Esse jogo de... Pô, isso eu posso fazer com o Alan e isso aqui eu não posso fazer com você. Tem toda essa questão. Tá vendo que você é véio? Então, o cara que chega lá hoje, ele fica despreocupado. Despreocupado que ele... Ah, eu vou quebrar meu nariz. Tem aquela visão, às vezes, né? Puta, eu vou treinar boxe, eu vou ter que quebrar o nariz. Não. Isso é ilusão. Vou ficar doído, vou ficar zoado. Não, exato. É o exercício físico, é a técnica. A partir do momento que o cara olha, que a gente tá olhando, o cara tem o básico, que é uma defesa. Não adianta eu colocar o cara no ringue se ele não sabe se defender. Ele vai sair fazendo isso daqui. Ele precisa aprender a se defender. Ele precisa aprender a movimentar no ringue. Tem todo um processo que é feito durante as aulas. E durante as aulas ele vai aprendendo, entendeu? Ele vai... Ele ganha o condicionamento, porque subir no ringue, colocar uma luva e ficar três minutos com a mão no alto, malandro... Puta, condicionamento. É fácil olhar na tela e falar assim, ah, já cansou. É fácil. Sobe lá pra você ver. E ficar com a mão no alto é fácil. Foda ficar com a mão no alto tomando pancada. Travado, né? Travado pra receber e pra dar. E não tá parado, né? Exato. O tempo todo movendo. Então tem toda uma... Você cria toda essa situação pro cara tá apto a subir pra fazer um sparring se ele quiser. Na minha academia, sim. Você não quiser fazer sparring, você não é obrigado a fazer sparring. Ninguém vai te obrigar. E ninguém vai te destratar por isso. Ah, esse daí não faz sparring. Não. Você vai ser tratado igual. Lá dentro, todo mundo é igual. Não tem essa... Sabe, é... Os meninos que são atletas, né? Eu tenho, inclusive, o Vitor, o Gustavo, que me ajudam muito lá. Os meninos foram campeão mineiro, campeão paulista, interestadual. Os moleques, meu, despontaram em tudo. Cria nossa. 100% nossa. Sem vício. Chegaram lá. Oi, eu nunca treinei boxe. Bum. E tiveram resultados maravilhosos. São orgulhos pra gente lá hoje, né? E eles... Você vai treinar com um menino desse e ele vai te ensinar. Cara, ele vai olhar pra você e falar assim, ó... Não vai fazendo que nem a mina fez. Não, a mina não teve dó nenhum de mim. E hoje, como é que tá a cena do boxe? Pra quem quiser levar como carreira, como é que tá a cena hoje? Você tem campeonatos... Tá organizado? A federação... A gente sabe que federação no Brasil de esportes, às vezes, tem muita coisa ruim envolvida. Sim, sim. Como é que tá o boxe hoje no Brasil, o cenário do boxe? O cenário do boxe hoje no Brasil, até por culpa da pandemia, tá bem difícil. Os eventos cancelados, rola isso, não rola aquilo. Então, tá tudo meio travado. O cara hoje que quer seguir a carreira do boxe, ele provavelmente, se ele tiver, né... Vamos dizer assim, a... Como é que eu posso dizer? O jeito pra coisa... Aquele cara que já tá treinando a pegada pra realmente pra lutar, ele talvez tenha que sair do país. Essa é a real. E pra onde? Onde que hoje é que tá bombando o boxe? Você tem... Meu, os Estados Unidos sempre foi o berço do boxe, né? A gente sabe disso. Cuba ainda é referência? Cuba... É... Muitos cubanos, né? Se saíram fora... É referência no boxe, mas não é referência pra viver mais, né? É, exato. Talvez nessa condição, né? Entendeu? Então, hoje na Europa você tem equipes fortes no boxe. Na França, na Inglaterra, você tem equipe boa no boxe, no boxe olímpico, né? No Amador. A parte da Rússia, ele é muito forte no boxe hoje também. Os caras são muito duros. Os caras são malucos, né? Meu, Cazaquistão, Uzbequistão... Meu, tem umas coisas doidas ali. Os caras duríssimos no boxe. Então, também são países que se destacam em, tipo, um campeonato mundial juvenil. Até em Olimpíadas e tudo mais, né? Então, o cenário do boxe no Brasil, ele hoje tá um pouco parado. Eu acredito que com agora as coisas melhorando... Já teve uns momentos... Forte, né? Já teve uns atletas... Momento aquecido, né? Forte nunca, né? Mas os momentos mais... Sim, é o Jofre, Popó. Não, não, o próprio Maguila, né? O Maguila é uma fraude? Tem uma galera que fala que o Maguila foi uma fraude orientada pelo Luciano Duvalli. Não, cara, Maguila... É quente essa história ou é... Não, o Maguila, ele era guerreiríssimo. Forte... Mas ele era nível? Era nível... Ou era um produto da televisão brasileira? Um produto da bandeirante? Eu acho que ele era um nível sul-americano muito forte. Só que quando colocaram ele com os top, os A, que era George Ford, o Holyfield, os caras lá em cima, ele... Eu acho que o Maguila também tinha... Uma parte de instrução muito ruim. Sim. Eu acho que era um cara simples, né? De... Origem muito simples, sim. De pouca formação. E eu acho que... Não como lutador, mas eu acho que a parte de assessoria dele, acho que deu uma zoada, né? Porque... O cara era muito... Ele passou a ter umas dificuldades no tempo. O cara era muito que... Mas fez bastante pelo voto brasileiro, cara. O pessoal fazia levar ele para o que fazia. Não, divulgou, né? Era referência. E ainda mais como peso pesado, né? Como peso pesado, ele fez bastante. E hoje você tem aí alguns atletas aí, o próprio Robson Conceição, né? Que é um prospecto que a gente acredita muito nele. Família Falcão, né? É, exato. Os meninos também, né? O... O Popó não luta mais. O Esquiva, o Yamaguchi. O Popó é deputado? O Popó tá querendo lutar com o Whindersson agora, né? É, tem essa história, né? Tá com uma história... Agora tá todo mundo meio querendo pegar essa coisa de lutar com o YouTuber e tal. Então virou meio moda isso, né? Nos Estados Unidos eles fizeram essa... Lutar com o Whindersson, mano? É, o Whindersson luta sério, mano. É, ele treina, né? Ele faz, ele faz personal, tudo. Ele tá afiadinho, tem uma noção. Só que, cara, o Popó não dá, né? É, o outro pegado. O Popó não dá. Mesmo ele estando já mais tiozinho, o bicho, cara, entra duro. O Flo, você viu no Flo, ele dando porrada no Monarque? Bate aqui com toda a força. Eu não vou inventar, não, mano. Bate aqui com toda a força. Coitado, mano. Não dá. Não dá. Não dá. Mas é fácil nós bater... Deixa nós bater no seio com toda a força, no seio de nós e não dá. Ô, Diego, me fala uma coisa. O MMA roubou espaço do box? Ou só valorizou o box? Porque tem uma galera que vai buscar no box referência pro MMA. Bom, a minha opinião sobre isso é assim. Teve um momento de ouro no MMA brasileiro. Por isso que ele deu uma abafada no box. Os brasileiros estavam despontando e tudo aquilo mais, né? Mas o box nunca deixou de ser o que é. Nunca deixou. Só que, às vezes, essa informação não chega muito aqui, né? Hoje, tanto que o box ainda é o esporte mais bem pago do mundo. Entendeu? Eu acho que no MMA também, depois do jiu-jitsu, o cara que tem o box mais afiado é... É... Porque a... Beleza, tem o jiu-jitsu. Sem sombra de dúvida, é uma ferramenta fudida. Absurda, sim. Mas o que a turma gosta de ver é a luta em pé, né? É a mão entrar. É a luta em pé. É a trocação do box. Quando entra, aquela no queixo... Não, é a turma que é a pé. E é o mais bonito de ver isso aí, né? Então, quem tem o box afiado, você pega a luta quando a luta é boa, de pé no MMA. É o que a turma vai ao delírio, né, mano? É que a bicura também é da hora, né? Também. O Anderson Silva batendo no Belfort, aquela bicura. Exato, exato, exato. Mas é o que a galera, o que ele falou, essa parte de pé, ela é empolgante. A trocação, né? Ela é empolgante. Eu acho que durante um período, o MMA, ele acabou, por um período, ele acabou direcionando muito no jiu-jitsu. Aí ficou sem essa parte de pé. É que a origem, né? Quem propôs a parada do team hating foram os grays, né? Sim, até o... Vou provar que o jiu-jitsu é o mais fodido. Exato. Até o Royce, né? Lutava com o kimono, né? Durante um bom período, e lutava com os caras, pesava 3 bem mais que ele. Durante um bom período, sumiu um pouco essa luta de pé. Agora, voltou bem. Eu acho que já tá bem aí, né? É, hoje... Envolve a parte do Muay Thai, do Karate e tudo. Mas eu acho que a parte de trocação mesmo ainda do boxe é o que a galera delira, né? Porque hoje, até falando assim, em relação à academia, às vezes a gente recebe atletas de outro esporte, tipo, como MMA, como Muay Thai. Os caras chegam lá, às vezes, pra afiar a mão. O cara fala assim, pô, eu já lutei, tenho 5 lutas de MMA e tal, quero trabalhar a minha mão. Pô, eu luto Muay Thai e tal, eu quero afiar a minha mão. Então, você vê que existe realmente a procura. O boxe, ele é uma base muito forte, cara. O cara, hoje que luta, ele quer ter a mão, né? A mão, ela entra muito rápido, né, cara? No começo era mais purista, né? O cara do Karate vai lutar com o cara do Jiu-Jitsu. O cara do Judo vai lutar com o cara do Sumo. É, exato. E depois eles foram vendo que tem que treinar de tudo. Fez a mistura. Que virou o MMA. Exato. E aí, a coisa do boxe, é só o boxe que tem, né? Mas na minha opinião, cara, de verdade, eu acho bonito isso de você olhar e falar assim, ó, eu sou especialista nisso, sabe? Porque, às vezes, você quer abraçar o mundo, isso serve pra tudo, né? Até na vida. Quer abraçar o mundo e você acaba não fazendo nada. Eu quero ser bom nisso, naquilo, no chão, pular, saltar e dar soco e ser melhor em tudo. Dificilmente você vai conseguir tal. Às vezes você tem, não, minha base é no chão, eu sou bom no chão. Eu vou ter o básico de mão, o básico de perna, mas minha base é o chão. Ou o contrário. Focar nisso. Eu acredito que isso ainda é um jogo legal de ser feito. Eu digo mais pro lado do MMA. Mas o boxe, cara, nunca deixou de ser o que é. Agora, por culpa dessa situação dos caras querem o youtuber lutar com o Floyd agora, lutou? Não sei se vocês acompanharam, o Floyd Mayweather lutou agora com o youtuber, né? E passou até um aperto, assim, lutou oito rounds lá, direto, foi uma luta exibição. Mas, porra, um cara que tem 50 lutas, 50 vitórias no boxe, campeão mundial, mais de 20 anos no auge invicto. Se expor com um cara maior, 20 anos mais novo, quase. Mais forte. Toma uma socada sem querer. Imagina, você imagina, você tem noção do risco que ele corre pro esporte, de certa forma? Cara, é assim, eu sinceramente, eu não gostei daquilo. Eu falei, cara, eu não acredito que ele tá fazendo isso. Mas quanto é uma bolsa dessa? Ele ganhou 100 milhas, né? 100 milhões de dólares. Então é complicado. É, eu também iria. Complicado, né, irmão? Eu também iria. Aí o cara fala, meu, quer saber ética, quer saber história, Mohamed Ali, não quero ver nada. O cara já tá um tempo sem lutar, o cara tá um tempo sem ver 100 milha entrando. Exato, de uma vez. Nunca vai deixar de ser o Floyd, nunca vai perder a história que teve. Com certeza, com certeza. Então rola isso. Mas aí deu essa migrada agora, você tá vendo isso cada vez ficando mais forte. E a galera do boxe, que eu convivo, a galera que é mais raiz, que gosta do esporte puro, fica um pouco cabreiro com isso, por ver, tipo, putz, cara, esse lado de mídia, 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 talvez vai tirar aquele brilho daqueles guerreiros, sabe? Tipo, que nem a gente teve duelos, o Manuel Marques, três lutas com o Manny Pacquiao e guerra, dos caras saíam com a cara rasgada. Mas isso eu acho que em todo esporte, né, você pega o futebol hoje. Mas ao mesmo tempo, você não acha que tem um lado positivo de trazer o fã do Whindersson pra treinar o boxe? Também populariza, ao mesmo tempo, que é uma coisa que tá virando um pouco mais de nicho. O comercial, né? De ter todo mundo, não só comercial, de popularizar o esporte, de estigmatizar um pouco. Eu acho, irmão, que cria, sim, essa visibilidade de um outro público, com certeza. Mais afeta, sim, pra quem realmente gosta do esporte. Eu acompanho nas redes sociais muitos boxeadores já mais antigos, e você vê que os caras, sabe, ficam insatisfeitos. Porra, cara, eu não acredito, sabe? O Lano vai lutar com o ciclano, o jogador de futebol americano vai lutar com o ex-campeão mundial de boxe. Sabe, umas coisas que talvez pra galera do boxe ainda é um pouco quadrado, sabe, pra entrar. Mas é o que você falou, tem esse outro lado. O lado do business é bom. Só que é aquilo, né, irmão? O lado do business, o lado de trazer mais gente pra fazer aula, né? Do esporte, do esporte. Pra divulgar, pra pulverizar o esporte. E quanto mais gente fazendo, mais nasce nego bom, né? Com certeza. Mais você descobre nego bom, né? E pra nós, moleque, é um negócio muito distante, né? Na época, referência que era o Maguila e o Tyson, velho. Eu falo, eu nunca vou me botar. E de repente, hoje você sabe que você pode fazer boxe como uma coisa saudável, que vai me dar condicionamento, sem ter que estar o meu fígado estourado. Exato. Sem ter que sofrer. Tem que mijar sangue. Exatamente, exatamente. Então ele ganhou esse espaço, sim. Eu acho que o boxe deu uma crescida também, até por causa da rede social. Hoje você vê muito famoso treinando, né? Pé de Sangalo, posta direto. Hoje tem muito o que você tá fazendo hoje. Hoje tem muita gente procurando o boxe como um esporte pra saúde. Hobby, né? Hobby pra saúde, né? Coisa que uns anos atrás, não. Coisa que uns anos atrás, só procurava o boxe. Aquele que é trocação mesmo, né? Era muito mais fechado, né? O circuito era mais fechado. Até mesmo porque quem dava aula de boxe também já era fechado nisso. Vai vir fazer boxe comigo? Vai. Só se for pra ir pra trocação. Senão... Exato. Não vou perder meu tempo com o C. Aquela história lá, né? Sobe no ringue. Sobe no ringue e mostra o que você sabe fazer. Eu vim dessa escola, né? Então eu conheço esses dois lados. Eu conheço esse lado do boxe roots total, né? E o lado agora comercial. Por mim. Me. Exatamente. E aí hoje, meu, pô, isso... Mas isso é muito bom também porque tem aquele lado. Hoje a gente tem lá na academia criança. Isso, né? Você entendeu? Eu tenho uma criança de 7, 8, 10 anos treinando. Não era um esporte infantil quando a gente era moleque. Não era de jeito nenhum, cara. E mulherada... Pô, mulherada pegou firme, cara. Porque pro condicionamento é fudido, velho. Fudido. E a parte de definição, né? Definição muscular e tal. Porque o boxe trabalha tudo. A galera acha que porque você só dá... Só mão. Soco. Cara, boxe é 80% perna, meu. Você movimentar. A gente faz, meu, numa aula 500 agachamento. Movimentação de perna, de troca de base. Trabalho de agilidade em escada. Uma série de coisas. Então, assim, o esporte ele exige do corpo inteiro. A parte do cor, abdômen, lombar. Se não tiver o centro do corpo fortalecido, você não segura a base. Trabalho de ombro. Meu, é um esporte que eu convido até vocês pra conhecer. E eu tô pra ir já tem um tempo, né? Que a gente fala... Escuta essa história já tem um tempo, Cris. Falou a mesma coisa, amiga, do crossfit. É, é. O crossfit, ó. O crossfit eu já abandonei. Mas eu vejo o que me fode recentemente, que já tem algum tempo. Que é o mesmo problema que eu sei que nós somos novinhos. É, acho que é de família. Que é a porra da coluna, né, mano? Já comentei com você também, né? Uma vez, né? Eu fico meio com medo da coluna. Muito giro. Tem duas hernias de disco fodidas. Eu tenho um monte de aluno com hernias de disco lá. Então, mas eu... O boleta, mano. O boleta foi e não se fudeu, né, mano? E o boleta também tá meio zoado da coluna. Então, eu tô pra ir ainda. Mas quando eu for, o primeiro dia, eu quero subir no ringue e pegar o C lá, velho. Pô, dá um... Ó, eu vou te dar uma dica. Quando você chegar lá, você fala assim, ó. Eu já tenho uma noção. Tranquilo. Eu já tenho uma noção básica, assim. Não, eu já... Já, já, velho. Já. Fala o vídeo meu, que nem do cara lá, se sentar no chão. Faz um story de marca. Vamos acabar até o podcast aqui. Da hora, velho. Da hora. Muito bom, gente. Ô, Diego, fala uma coisa pra nós, mano. Nós estamos perguntando pra todo mundo aí. E... Não sei se você assistiu todos os que você assistiu, se você assistiu até o final. Mas nós estamos perguntando pra turma que tá vindo. É... Agora que você passou pela experiência, sentou aí, parou de soar a mão. Parei, agora tô tranquilo. Vamos começar agora, pessoal. Sentir a vibe. Quem que você gostaria de ver... Nessa cadeira aí. Nessa cadeira aí, contando a história. Uma pessoa que você... Sabe que tem uma história de vida legal, que sabe que tem uma história bacana, que vai trazer a coisa, agregar aí... Agregar pro... As pessoas, né? Não é o podcast, sim. As pessoas que vão assistir. Sim. Teria alguém aí que você falar... Pra você poder indicar pra gente? Falar, meu, essa pessoa aqui eu queria ver aqui. Dá um papo bom. Vai dar um papo bom. Deixa eu pensar aqui. Cara, eu conheço bastante gente. É... Por culpa da profissão, né? Muita gente que passa e tal. Muita gente interessante. Fica até difícil, cara. De indicar alguém. É... Vocês já têm assim, tipo, ó... Fulano, ciclano, beltrano... É seu. Ou eu... É você. É de mim. É seu, mano. É seu. Você acha que daria um papo que você gostaria de ouvir? Não precisa ser dentro do box. Tá. Não precisa ser alguém que você fale... Meu, essa pessoa aqui eu conheço e, puta, gostaria de ver aqui contando a sua história de vida. Vamos lá. Dá um segundinho. Um só. Um só. Caraca. É, você já conhece a vibe aqui. Você mais ou menos sabe. Quem você acha que a gente conseguiria tirar uma história legal aqui? Caraca, mano. Colocaram numa riscada. Não, mas nós estamos colocando todo mundo, né? Todo mundo faz parte. É quadro já do... Pô, tá tomando uma água. Pera aí. Esse é uma responsa, né? É, uma responsa, cara. Esse é uma responsa boa. Às vezes você pensa naqueles e fala, puta, esse muito envergonhado não viria, né? Às vezes, né? Mas... Não, e esse um também, sem provar, se nós não tiver o contato, vou te pedir o contato e nós vamos entrar em contato e a pessoa fica à vontade de vir, né? De querer vir falar aí, querer vir... A história. Pera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Silêncio. Cara. Pode ser uma pessoa, assim, bem... Qualquer uma. Quem você achar? Quem você achar, velho? Nessas características. Quem você acha que sentando aí vai rolar um papo legal aqui? Que você gostaria de assistir? Que você gostaria de ver sentado? Tá. Eu tenho um aluno que ele é um ex-delegado, aposentado, que se converteu, aceitou Jesus, né? Que é um cara vivido. Tem história pra contar. Contaria. Ex-delegado. Contaria. Ex-delegado, aposentado, convertido. Se arrependeu dos pecados. Tipo assim. Esse cara é o Gabriel. Meu aluno, o Gabriel. Me veio ali na mente, cara. Não sei por quê. Vocês me perguntaram, eu pensei, e veio esse cara na minha mente, mano. Sei lá, veio na minha mente. Minha intuição falou pra falar dele. Da hora. Posso contar o tripulho? Gabriel. É um cara que... Jogueira, traz aqui, traz aqui, traz aqui. Você lembra o sobrenome dele? Não. Indiferente. Gabriel. Seu Gabriel. Ex-delegado, aposentado, convertido. 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 É, tem história pra contar. Oi? Geral? Então vem aqui na geral. Seu Gabriel. Fica feito o convite. Vou pegar aqui o contato com o Diego. Estamos esperando aqui. E vamos fazer esse convite formal. Me veio você na cabeça, cara. E se aceitar, lógico, vai ser um prazer. Depois nós vamos fazer esse contato aí. Eu acho que... Agora parando pra pensar, eu acho que vai ser muito legal, cara. Um papo bom. Eu acho que vai ser muito legal. É um cara que vai agregar muito conhecimento, muita vivência. Muita vivência. Esse cara, ele é tremendo, assim. A gente sente a energia dele quando ele chega lá pra treinar. Um cara que finaliza o treino, ele faz uma oração com a gente. Sempre passa uma ideia muito positiva. Não, legal. Não vou perguntar do cara, vamos deixar perguntar. É? Vamos pegar ele, já tá acabado. Boa, boa, boa. Vamos pegar um presentinho. Opa, que isso. Agora essas horas... Ah, mas não é só vocês. Aí sim. Levar uma canequinha. Na verdade, eu vou deixar vocês escolherem. Se você quer a branquinha com amarelo, se você quer a pretinha. A pretinha tá linda demais. A pretinha vai, querida. Qual que é a câmera aí que eu agradeço? Cresce mais o zóio, né? Bom demais, olha que coisa linda. Bom, eu também trouxe... Vai tomar um cafezinho, que eu tô ligado que você gosta, né? Não sei se é o cafezinho. Cara, cafezinho de manhã. Não, é de lei. Café, vai... Vou tomar meu café e marcar. Da canequinha gostosa, né? É. Amanhã. E eu também trouxe pra vocês aí, ó. Duas camisetas aí, pra você ver quem quer M e quem quer G. Ah! Primeiro a gente quer mostrar que esse é o tipo de convidado que a gente quer. Esse é o que traz pra gente. Que traga um presentinho pra gente. Que inspire vocês. Diego Box, Hustle Hard, correria forte. É com essa aí que eu vou chegar lá pra subir no ringue, mano. Zero por cento sorte. 100 por cento esforço. Da hora, mano. Pô, nego, brigadão, mano. Valeu pela lembrança. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite, pela participação aí. Foi muito bom estar aqui com vocês. Legal, é o que a gente falou no começo, velho. Rik? Eu vou vir fazer um bate-papo com ele. Ah! É o que a gente falou pra ti, velho. A gente tá chamando, assim... Comigo, deixa comigo. Quem a gente tem... Porra, e vou falar pra você, velho, que agora terminando, muito mais ainda a admiração que a gente tem por você. Quanto arrepia, assim, a sua história. Quanto a gente percebe que na sua jornada, você... Mesmo quando deu uma escorregada, a sua vida tava na sombra. Isso é uma coisa muito difícil, velho. De se apropriar e se responsabilizar pelas suas derrotas e pelas suas conquistas. Então, parabéns. É muito orgulho ter você aqui. Obrigado, irmão. A gente saber que quem tá assistindo aí... Gratidão total. Gratidão total. Vai sair daqui... Vai passar essas duas horas aí, não sei quanto tempo deu hoje. E vai ter uma lição de vida. Vai ter alguém pra se inspirar. Alguém que, se não é perfeito, como ninguém é... Ninguém é, com certeza. Estamos numa evolução constante. Foi correndo atrás dessa perfeição. A gente talvez não consiga nessa passagem pela Terra. Sim. Mas parabéns aí pela sua história, pelas suas conquistas. Obrigado, Cris. Obrigado, Alain. Sabendo que o negócio vai longe aí que você falou. Só agradece. A Tibaia é pequena, o Brasil é pequeno. Muita sorte aí nesse... Agora, você já sempre 0% sorte. 0% sorte. A sorte te ajuda um pouco nesse esforço todo. Acredito que a sorte, Cris, era o encontro do trabalho duro com a oportunidade, irmão. O universo dá, mas o que foi plantado, né? É, total. Não foi... Não brota do nada, né? Não tem... Do nada vem a erva daninha. A erva daninha brota do nada. Sim. Mas o fruto vem do plantio, da adubação, da rega constante, da poda, às vezes, até podar, até machucar a árvore mesmo. Faz parte do crescimento. Pra sair o fruto. Faz parte do crescimento. E você tá colhendo hoje. E muito feliz mesmo, né? Por ter você aqui com a gente. Obrigado de coração. Obrigado pela... Eu, particularmente, mano, vou falar pra você que... Minha mãe tá ansiosíssima pra ver esse bate-papo aqui, né? Que satisfação, cara. Quando eu falei pra ela que você ia vir, ela tava ansiosíssima pra poder assistir. Vai ter que aguardar até segunda-feira. Eu, particularmente, mano, como a gente conviveu... Tempo da vida, né? Um tempo junto e tive o prazer de conviver com você, assim como tive o prazer de conviver com os meninos lá embaixo, com o qual que a gente tem contato até hoje e acompanha, né? Porra, mano, eu vou falar pra você que é admirável mesmo, velho. É admirável, eu fico contente pra caramba da sua trajetória, do seu caminho. Eu sei, né? A gente que conviveu junto, puta, conversamos pra caramba numas situações difíceis lá e ver a sua vitória hoje, ver o seu caminho, ver o quanto você hoje traz de coisa boa pras pessoas, né? E o quanto você se achou, né? Sim, sim. O quanto hoje você vive bem, feliz e fazendo bem pros outros. Sim, sim. E eu só tenho pra falar pra você que você tá de parabéns, velho. Você tá na... É da hora mesmo, velho. E a minha admiração é de verdade mesmo, velho. Obrigado. De verdade. Até mesmo porque... Falei pra você no começo, né? Eu tenho que trazer esse maluco aqui que a história dele é... É nóis. Obrigado. É só o começo. É fenomenal. É o começo. E vai longe, vai longe. Deus quiser. É... Bom, eu finalizo, né? Posso finalizar? Obrigado. A casa é sua. Obrigado. Obrigado. Não, finalizo agradecendo pra vocês dois pelo convite. É uma oportunidade de estar, de certa forma, tocando outras pessoas que eu nem conheço, né? Então, que isso talvez... Que a minha história sirva de exemplo. Sirva de... Um exemplo de superação, de motivação. Hoje, acho que, né? Você me segue na rede social, você vê que eu tô sempre tentando motivar a galera. Essa é a minha intenção. O mundo já tá cheio de gente tentando te puxar pra baixo. Então, eu acho que esse é o caminho. Aquele cara que, às vezes, puxa pra baixo, ele... Se ele tivesse alguém motivando ele, ele soubesse trabalhar isso, ele teria um caminho diferente. Então, acho que a gente precisa plantar mais isso no mundo. Motivar, trabalhar o próximo como se fosse a pessoa mais importante. Na Terra. Se eu tratar você como a pessoa mais importante da Terra, é impossível. É impossível você me retribuir com algo ruim. Então, eu acho que tá faltando mais isso na gente. A gente vê o lado do outro. A gente tentar, às vezes, motivar, tentar inspirar as pessoas. E é isso... Eu sinto que essa é a minha missão. É a minha missão de vida. É trazer mais pessoas pra luz. Eu tava na escuridão. Eu sei o caminho da escuridão. Eu sei pra onde ele te leva. E eu também conheço a luz. Graças a Deus. E plantar o bem só vai colher o bem, né, mano? O interruptor tá na sua mão, né? Total. Usa a escuridão, o interruptor tá sempre na sua mão. Total. Gente, obrigado. O pessoal que tá em casa, qual que é a câmera? Que ela? Você escolheu. Os caras são bons. Chama qualquer uma que os caras... Os caras tão aprendendo. Os caras tão aprendendo. Pessoal que estiver acompanhando e assistindo, nunca em nenhum momento da sua vida deixe de desacreditar de você, do seu sonho. Se você tem ele dentro de você, real, seja o que for. Quero viajar pra fora do país. Quero conhecer o mundo. Quero dar aula de inglês. Eu quero o que for. Quero ser pintor. Se você tem isso dentro de você, de verdade, você tem total capacidade de conseguir. Total. Não importa que sua mãe fale pra você. Se você acredita, você tem capacidade. Tá dentro de você. Não vem de graça? Não vem de graça. Não esquece o seu adendo. Você tem que dar primeiro pra receber. Primeiro você tem que dar. Depois você recebe. Essa é a lei. Não adianta sentar e esperar que não vai vir. Não vai vir. O que cai do céu é só chuva. É isso. Diogueira, vamos pra geral, mano? Vamos pra geral, hein? Opa! Então vamos agradecer a galera. Vamos agradecer a Germânia de Atibaia mais uma vez aí. O Alexandre que tá nos apoiando. Diego, obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Satisfação máxima. Gratidão imensa. De nos fornecer esse tempo aí. Contar a sua história. Foi um prazer. Agradecer aos meninos, os meninos. A equipe técnica, a equipe técnica, a chipe dog de Ogueira. Hoje tivemos problemas fora do comum, né? Mas é bomba, bomba, bomba. O clima ficou pesado, né? Você faz a mendigagem? Faz a mendigagem? Faço a mendigagem. Agradecer mais uma vez a paciência sua aí, né? Porque às vezes deu... Deu o que hoje? Duas horas? Ah, deu mais, né? É, né? Então, agradecer a paciência, o apoio, o comentário, a chamada aí fora, o pito, o esporro, a dica. E pedir, né? Aquela mendigagem padrão. Curte. Comenta. Comentar, velho. Vocês não têm noção o quanto é importante. Falei, porra, mano, mas você não tá comentando. Falei com o Negunei. O Negunei que você comentou. Falei, ah, mas pra que eu vou comentar? Vai, dá uma opinião pra gente, velho. Olha o Negunei, olha o Negunei, comenta aí, cara. Um salvezinho, né? E além, o primeiro que aplica pra plataforma faz toda a diferença. E pra gente também, pra gente poder ir melhorando cada vez mais, assim, vocês estão acompanhando, vocês estão vendo que tá realmente melhorando. Então, comenta, compartilha, sininho. Sininho. E se inscreve no canal aí. Agradecemos. E tem uma surpresa também, né? Tem uma... Vai falar hoje? Vai deixar pra próxima? Ah, vou falar amanhã. Tô no Instagram amanhã. Amanhã não, já foi sexta-feira, né? Já foi sexta-feira. É, já vai ter sido, já vai ter sido. É sexta-feira, então. O Alô lançou aí no Instagram a promoção aí do podcast. É isso aí, galera. Diegão. Bora. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.